E hoje um pequeno público, não há uma grande quantidade de público aqui no estádio, é pouco, né? O torcedor ainda não conseguiu chegar junto do time do Calcaia, mas a gente espera que no decorrer da competição e no próximo ano, quando o Calcaia vai disputar a Série A do Campeonato Cearense, que o time possa levar ao estádio uma quantidade maior do seu público. Às 15 horas e 30 minutos começa o jogo, são exatamente 15 horas mais 8 minutos, estamos aguardando aqui o pessoal da equipe, o restante do pessoal da equipe, para que a gente possa, em definitivo, já passar a falar ao vivo, aqui direto do estádio Raimundo Oliveira. Lá na retaguarda do nosso estúdio está o competentíssimo Valdião Oliveira, acompanhando o nosso trabalho, dando aquele feedback para que a gente possa fazer esse trabalho aqui no estádio Raimundo Oliveira. Jorge Bruno está aqui e vai fazer também com a gente o plantão esportivo, ele vai dizer para você quais os jogos de hoje da Taça Fares Lopes, quem vai estar jogando, jogo, rodada importante também, né? Boa tarde, Jorge Bruno. Hoje é dia de rodada cheia na Copa Fares Lopes, lembrando que a equipe do Calcai é líder, primeiro irei passar os jogos, após irei passar a classificação, e também irei passar os artilheiros do campeonato. Agora vamos de Copa Fares Lopes, com oferecimento de Splash Media, lá no Jardim Guanabara, mandar um abraço para o pessoal da Splash Media. Agora vamos de Copa Fares Lopes. Jogo de hoje, oitava rodada, temos Felviário versus Floresta, lá no estádio José Cabral, hoje às 15h30. Jogos hoje, tudo às 15h30. Também teremos hoje Fortaleza e Pacajus, lá no estádio Domingão. Também lembrando que hoje teremos o jogo que iremos transmitir daqui a pouquinho, Calcaia versus Ceará, aqui no estádio Raimundo de Oliveira. Também hoje, às 15h30, iremos ter Atlético Cearense e Guarani de Sobral. Lembrando que esses jogos são da oitava rodada da Copa Fares Lopes. Agora vamos com a classificação da Copa Fares Lopes. Primeiro colocado, a equipe do Calcaia, com 11 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 61.11. Segundo colocado, a equipe do Galo Tabuleira, a equipe do Horizonte, com 11 pontos em 7 jogos, 2 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. A única equipe que não perdeu na Copa Fares Lopes ainda foi a equipe do Horizonte, que está em segundo colocado, com 52.38 de aproveitamento. Agora vamos para o terceiro colocado, que é a equipe do Ferroviário, com 10 pontos em 6 jogos. Lembrando que a equipe do Ferroviário tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com aproveitamento de 55.56% de aproveitamento. Agora vamos para o quarto colocado, que é a equipe do Atlético Cearense, que joga hoje com a equipe do Guarani de Sobral, lá no PV, às 15h30 também. Tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, aproveitamento de 55.56%, aproveitamento da equipe do Atlético Cearense. Agora vamos para o quinto colocado, que é a equipe do Guarani de Sobral, que joga hoje às 15h30 lá no PV, com 9 pontos, em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E lembrando que a equipe do Guarani de Sobral é a equipe que vai ser comandada pelo ex-técnico do Calcaio, o Austin Luiz, que é hoje a primeira partida dele, do professor Austin. Lembrando que a equipe do Guarani de Sobral está com 50% de aproveitamento na Copa Fares Lopes. Agora vamos para o sexto colocado da Copa Fares Lopes, que é a equipe do Floresta, com 8 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com aproveitamento de 44.44%. Agora vamos para o sétimo colocado da Taça Fares Lopes, que é a equipe do Ceará, que pega hoje o Calcaio, que iremos sentir daqui a pouquinho, com 6 pontos em 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, com aproveitamento de 33.33%. Aproveitando, mandando um abraço para o nosso amigo Elis Albuquerque, que acabou de chegar aqui, e Marcelo Leite. Agora vamos para o oitavo colocado da Copa Fares Lopes, que é a equipe do Pacajus, com 5 pontos. Lembrando que aproveitamento de 27.78%. Agora vamos para o nono colocado, que é a equipe do Fortaleza, o lanterninho aqui do Campeonato Cearense, com 4 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, com aproveitamento de 19.05%. É confercimento de Splash Media. Agora vamos com os artilheiros da Taça Fares Lopes, com 6 gols do Calcaia, é o artilheiro da Copa Fares Lopes. Vice-artilheiro é Gustavo Coutinho, da equipe do Fortaleza, com 4 pontos. Terceiro colocado aqui na artilaria, Dudu do Horizonte, com 3 pontos. Lembrando que iremos transmitir pela 104,9 a Rádio Calipe, a rádio que tem a sua cara, 104,9 em Calcaia, ou pelos aplicativos Rádios Net, e também iremos transmitir pelo site showdesportes.com.br, e também iremos transmitir pela página showdesportes no Facebook. Você que quiser ajudar o nosso trabalho, é só compartilhar lá, comente, peça seu alô, que iremos daqui a pouco mandar o alô para você aí que está ligadinho na página showdesportes, também na Rádio Calipe FM, a rádio que tem a sua cara. Lembrando que a técnica é do grande Valdiano Oliveira, que está lá no estúdio da Rádio Calipe FM, 104,9, ao vivasso. Daqui a pouquinho, a partir das 15h30, iremos transmitir Calcaia e Ceará. Agora vamos com os jogos que irá transmitir hoje em outros campeonatos. Série A do Brasileiro hoje, temos às 19h, Flamengo e São Paulo, lá no Maracanã. Lembrando que hoje, Série B do Brasileiro, tivemos Crisinha 1, 2x0 no Botafogo de São Paulo. Hoje também, às 16h30, Série B do Brasileiro, iremos transmitir, iremos ter Curitiba e América Mineira. Também às 16h30, iremos ter, vai ter a partida Ponte Preta e Cuiabá. Série B do Brasileiro, hoje também, às 19h, vai ter a partida Oeste e Paraná. Esporte versus Operário do Paraná e também Série B e São Bento. Daqui a pouquinho, iremos ter a transmissão do grande Marcelo Leite aqui, a voz da galera que já está aqui, já aquecendo um gogol aqui com aquela velha água morna e sal aqui, que o homem está quase um galvão boendo. Daqui a pouquinho, Alves Vaz, aqui, Marcelo Leite, transmitindo tudo. Lembrando que também hoje, reportagem de Ricardo Silva e eu, de Zabuquerque. E nos comentários, o melhor comentário do Brasil, Ronaldo Debe. Ele mesmo, Ronaldo Debe. E eu estarei no plantão Jorge Bruno também. Lembrando que hoje, transmissão 104,9, Rádio Calaip FM, Minha Rádio, que tem a sua cara, direção-geral de Valdiano Oliveira. Agora vamos para o campo aqui com o Ricardo Silva. Ricardo Silva, repasse alguma informação sobre a equipe do Calcara. Lembrando que teve uma mudança aí no time do Calcara, né, o goleiro Rafael? Muito bem, Jorge. Realmente, o goleiro do Calcara, o Rafael, a informação que tivemos aqui agora há pouco, ficamos surpresos com o não relacionamento do Rafael aqui na lista. Mas aí a informação que tivemos é que o goleiro não faz mais parte do elenco do Calcara Esporte Clube, né? Também não sabemos o motivo, não foi nos passados. E o Rafael, então, está fora do Calcara. Mas o goleiro Douglas é o goleiro reserva que está aqui na relação. Calcara já está definido. E daqui a pouquinho, Jorge, a gente passa a escalação do Calcara assim que o Marcelo puder assumir a partir daí. Ricardo, falando em Calcara, lembrando que a equipe do Calcara sub-19 jogou quinta-feira a Copa Unita, venceu a equipe do Guarani de Sobral por 3x1. O jogo foi realizado lá no Franzé de Moraes, lá em Itaitinga, CT do Ceará. A equipe do Calcara ganhou por 3x1 da equipe do Guarani de Sobral. Os gols foram de... foi um, foi de Jackson e dois de Klisman, Levy. Lembrando que a equipe do Calcara joga na próxima quarta-feira com a equipe do Floresta. Gente, o jogo que nós estamos falando agora é o jogo do sub-19, Copa Unita. Ricardo, também temos novidade aí na equipe do Ceará, alguma novidade aí na escalação. Tem alguma coisa para falar? Bom, na escalação do Ceará a gente está aí com o Euriz Albuquerque, ele vai passar para a gente. Mas pelo menos tem, a gente percebeu, dois jogadores titulares, né? Dois ou três titulares do Ceará estão aí na relação que vem para campo daqui a pouquinho contra o time do Calcaia. Lembrando aqui, o Calcaia acabou, o pessoal do Calcaia acabou de sair do gramado. Fez aquele, todo aquele exercício, aquela parte física agora, aquele treino antes do jogo. Os jogadores já voltaram para o gramado e daqui a pouco eles retornam aí sim para dar início ao jogo de logo mais, meu querido Jorge Bruno. Ricardo, agora vamos com as escalas do Calcaia e Ceará, né? Falta apenas cinco minutos para começar o jogo, bora começar a escala? Vamos lá, então o Calcaia já está definido para o jogo de logo mais. Vamos lá, goleiro, Eleo, camisa 12. Lateral, Ceará, camisa 20. 13 para Ciro Senna. 4, Ayrton Júnior. Ciro Senna que não jogou no jogo passado, está retornando hoje, após pagar a suspensão do cartão automático. Cartão amarelo, aliás. 6, Lucas Neres. 21, Jackson Calcaia. 8, novidade aqui, hein? Alisson Calcaia. Camisa 8. 9 para... 10 para Paulinho, o P10. 7, Siloé. 11, Tiaguinho. E 9, Moré. É, o Ciel não está na relação e também não vem nem no banco de reservas. Então as mudanças aqui para o jogo do Calcaia. Ah, porque estão suspensos, na realidade, com relação a cartão amarelo, né? Cartão amarelo, então, totalmente, veio modificado o time do Calcaia por conta da suspensão. Suspensão, aliás, por cartões amarelo, Jorge. E o Eudes Albuquerque vai dizer tudo do Vozão de Porangabuçu. Eudes Albuquerque já está aí com a escala. Eudes. Ricardo Silva. Bom, enquanto o Eudes Albuquerque chega, deixa eu trazer aqui para você os bancos, os bancários aqui do Calcaia. Eudes Albuquerque, 12 para Douglas, 3, Erandir, 15, Rony Lobo, 16, Pedro Henrique, 18, Jacaré, 22, Amaral, Fabinho, 33 e Vanderlan, 95. O técnico, o árbitro, o árbitro não, o técnico é Oliveira Canindé. Oi, Ricardo. Oi. Jorge? É o Eudes? Oi, Jorge. Eudes, agora o Eudes aí irá passar todas as informações do Vozão de Porangabuçu. Eudes, a equipe do Ceará já está definida? Boa tarde, Jorge Bruno, boa tarde, amigos ligados na CAUIP FM, 104.9, né? Agora vamos com a escalação do Vozão de Porangabuçu. É, o time do Ceará vai formar com a seguinte formação. Um para o goleiro Matheus Cabral. Matheus Cabral. É o goleiro, camisa número um. Camisa dois. Na lateral direita, Gabriel Galhardo. Gabriel Galhardo, camisa dois. Três, para Gabriel Lacerda. Três, para Gabriel Lacerda. Quatro, Alain Uchoa. Quatro, Nazaga Alain Uchoa. Na lateral esquerda, com a camisa de número seis, Paulo Vitor. Lateral esquerdo, Paulo Vitor, com a camisa seis. O volante, com a camisa cinco, Jadson Silva. O homem de contenção, Jadson Silva, com a camisa cinco. Camisa sete, para Rick. Sete, para a camisa Rick. Não mais Rick Martinal, mas é o Rick. Camisa sete. Oito, para Kelvin. Oito, volante Kelvin. É, dez, para Gaúcho. Camisa dez, Gaúcho. Onze, para Sobral. Onze, Fernando Sobral. E o, e camisa nove, o Ilian, camisa nove da equipe do Ceará. Camisa nove, o Ilian. E os bancários, eu disse, falei sobre os bancários do Ceará. Doze, para o goleiro André Luiz. Doze, André Luiz, não André Luiz do Calcanã, mas é André Luiz do Ceará. Camisa doze. Treze, Germando. Treze, Germando. Na zaga do Ceará. Quatorze, Paulo César. Quatorze, Paulo César, zagueiro do Ceará no banco. Quinze, Guilherme. Quinze, Guilherme. Dezesseis, Matheus Farias. Dezesseis, Matheus Farias aí no banco do Ceará. Dezessete, Felipe Maia. Dezessete, Felipe Maia. Dezoito, Lucas Bessa. Lucas Bessa, dezoito aí na contenção do Ceará. Dezenove, Rafael Cavalheira. Dezenove, Rafael Cavalheira, que foi destaque aí do sub-23 do Ceará e está agora no banco. Dezenove, Rafael Cavalheira. Vinte para Eduardo. Vinte, Eduardo. Vinte e um, Igor Reis. Vinte e um, no ataque, Igor Reis. E vinte e dois, Luiz Davi. Ou David, como queira. Luiz Davi, vinte e dois, do Calcaia, do Calcaia, desculpa, do Ceará. Agora vamos com ele. A voz da galera vai começar agora a narração dele. O homem da voz de ouro, Marcelo Leite. Bora, Marcelo Leite. Boa tarde, meu caro Bruno. Rapaz, com esses elogios aí, a gente tem que entrar com todo o pique aqui. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Cauí FM, cento e quatro vírgula nove. Um abraço a todos que a partir de agora ficam conosco nesta belíssima transmissão. Opa, passa para os Lopes, a edição dois mil e dezenove, Calcaia contra a equipe do Ceará. Chamou, falou. Calcaia já está em campo, Marcelo. Já já vamos conversar aqui com o pessoal do Calcaia. Calcaia já está em campo, vem aqui para aquele posicionamento de foto. Aquela foto que ninguém sabe para onde vai, mas todo mundo tira. Já já está aqui em campo o time do Calcaia. Vamos aguardando aqui o time do Ceará para que possa dar início ao jogo. Já já vou tentar conversar com o pessoal aqui do Calcaia. Lembrando que a arbitragem para o jogo, Marcelo. Embrulho e manda. O árbitro será Júnior Rodrigues. O assistente um, Arnaldo Souza. O assistente dois, Tiago Costa. Aliás, Tiago Castro. E o quarto árbitro é o João Nilson Escarcela, Marcelo Leite. Ó, meu caro Ricardo, eu estou sabendo também que hoje aqui no jogo vai ter o VAR, né? Saia da sombra e vá para o sol. Vixe! Só se for, só se for se for o VAR mesmo. Essa, amor. Olha, Eudes, como é que está a equipe do Ceará para enfrentar a equipe do Calcaia nesta tarde de hoje aqui direto do estádio Raimundão, Eudes? Boa tarde, Marcelo, né? Mais uma vez, né? O time do Ceará eu já falei, né? Está numerado e escalado com a seguinte formação. Um para o goleiro, Matheus Cabral. Matheus Cabral, goleiro! Dois, Gabriel Galhardo. Vai na corridinha, Rui. Na corridinha, ó. Dois, Gabriel Galhardo. Três, Gabriel Lacerda. Quatro, Alain Shoa. Seis, para o Paulo Vitor. Cinco, Jadson Silva. Sete, Rick. Oito, Kelvin. Nove, William. Dez, Gaúcho. E onze, Fernando Sobral. Esse é o time do Alvineiro de Paragabu. Marcelo! Marcelo! Como falou, Ricardo? Estou aqui com o Oliveira Calendé. Ele faz hoje a sua estreia aqui à frente da comissão técnica do Calcaia. Como é que vem esse Calcaia, Oliveira, para esse jogo que a gente reporta que é um jogo importante, porque ganhando o Calcaia já segura, então, a sua passagem para a próxima fase. A gente acredita nisso. Como é que vem esse Calcaia para hoje? Eu espero que competitivo, consciente da responsabilidade de nos classificarmos, fazermos o grande jogo e, é claro, sermos convincentes até mesmo com aqueles que estão entrando, subitindo aqueles que já vêm de um longo tempo jogando, que é o caso do Dinho, do Lico, do Ciel, para que a gente não sinta falta. O bom é quando aquele que entra resolve. Então, eu espero que nós façamos o grande jogo e correspondamos às expectativas de todos. Então, o fórmula quanto do cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, isso traz também uma preocupação, mas pelo menos já vai limpando aí a relação dos cartões, né? Sem dúvida, né? Tem esse jogo, tem mais o outro, né? Eu espero que nós, por conhecermos o campo, sabemos o que temos que fazer e fazermos da melhor maneira possível. Ok, boa sorte aí, bom jogo para você, obrigado aí. Você, Eudis. Opa, Eudis. Alguém de Ceará, Eudis, aí no momento. Talvez a gente consiga falar aqui com o técnico do Ceará, né? É o, deixa eu ver aqui o técnico do Ceará, é o Fábio Capoli, né? Fábio Capoli, vamos ver aqui, a gente consegue aqui uma palavrinha do técnico do Ceará, Fábio. Nós estamos aqui com o Fábio, né? Boa tarde, Fábio. Esse time do Ceará hoje vem desfalcado de alguns jogadores que estão no time principal, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. Exato, a gente tinha, pra isso serve a equipe de transição, também pra dar ritmo de jogo aos atletas do elenco profissional, que porventura não estejam atuando. Hoje a gente trouxe apenas o Matheus, o Rick e o Sobral, os demais são os atletas da equipe sub-20, que acenderam a equipe de transição. A gente vem com uma boa equipe, vamos ver se a nossa proposta de jogo consegue funcionar bem, dentro das condições que a gente planejou, pra poder fazer um bom resultado aqui. Obrigado, obrigado. É isso aí, foi o Fábio, o técnico do Ceará, é com você, Ricardo. De Ceará pra Ceará, né? Vou falar aqui com o lateral do Calcao, Ceará. O que é que vem, quer dizer pra vocês nesse jogo aí, qual é o tópico aí pra esse jogo de hoje? O termômetro do jogo é nós, né? Nós estamos em casa e a gente tem que mandar no jogo, foi o que o professor pediu. É que eles estão em casa, tem que mandar no jogo, é o que pediu o técnico Oliveira a equipe. É, a gente, quase, com as reportagens de Euriz Albuquerque, do lado do Alvinegro, de Porangabuçu. E Ricardo Silva, do lado do Calcaia e Esporte Clube. O som vai para o alto, onde está ele? O narrador da Caúlp FM. O meu nome dele, Jorge Bruno. É uma excelente, Jorge Bruno, nossa ideia. Sou eu, Jorge, meu com a vida fazenda da vida, quem gosta aqui pelo canal 104,9. Vem pra cá, que é o teu lugar. Estou te esperando com um coração, um show de amor e paz. As duas equipes já dentro do gramado. A equipe do Calcaia fica aqui ao lado esquerdo da nossa cabine de rádio e a equipe do Ceará ao lado direito. Depois desse show de informações aí dos nossos dois repórteres, Ricardo Silva pelo lado do Calcaia e eu de Silva pelo lado do Ceará, vai iniciar agora o ato da partida. Já se toma posicionado ali no centro do gramado, dá mais uma olhadinha para o relógio e há um sol aqui do meu caro Jorge Bruno. Em Calcaia parece que tem um sol para cada um. Um abraço aí para toda essa galera que está nos honrando com a sua honrosa audiência. Um abraço para o meu amigo Francial, que é a dona Mazé e toda essa galera aí de Volta Redonda, também de boa esperança aí no município de Paracrua, acompanhando aqui a nossa transmissão, um abraço aí para meus amigos da Voz do Repórter, a galera da Voz do Repórter, um abraço aí para o meu amigo Ronald Pieiro, também para o Sassão Moreira, toda essa galera aí no momento aqui está faltando o nome, mas daqui a pouco eu mando alôo para todo mundo, o árbitro olha ali mais uma vez e começa o jogo aqui no estádio Raimundo de Oliveira. A bola já jogada aqui com o time do Ceará pelo setor defensivo, chuta, sai chutando ali com um chutão grande demais. A bola sobe, a bola desce, a bola pega, a bola vai pela linha lateral e foi marcada somente lateral para o Calcaia, Ricardo. Lateral para o Ceará, né? Já cobrado. Já cobrado. Segue zero para a equipe do Ceará, zero para a equipe do Calcaia. Olha o Calcaia, aliás o Ceará no contra-ataque perigoso, chega a primeira zaga ali do time do Calcaia fazendo corte, coloca a bola pela linha lateral, lateral novamente para a equipe do Ceará, eu disse. Mais uma vez, lateral, zero a zero. Zero a zero, o placar aqui, pirata no estádio Raimundo, Raimundo de Oliveira, o Raimundão tem falta para a equipe do Ceará, eu disse. Falta, falta em favor da equipe do Ceará, está lá o camisa onze, Sobral para a cobrança. A primeira falta aqui do jogo, aos quarenta e sete segundos, vai ali para a cobrança, o atleta Sobral para a cobrança, vai autorizar, vai chugar na área do time do Calcaia, correu Sobral, bateu, cruzou lá na área, ele bateu direto, ficou fácil, fácil para o goleirão o leão da equipe do Calcaia, eu disse. É, o goleirão do Calcaia, sal firme, continua zero a zero. Informando o colégio Sonho Meu, aonde o Sonho de educar o seu filho se realiza, o colégio Sonho Meu fica na rua Sérgio Rodrigues Viana, dois, quatro, cinco, em Calcaia, o telefone é o trinta, meia, dois, cinquenta, dezesseis, vinha ali o time do Ceará, mas ficou melhor para o Ceará, o lateral direito da equipe do Calcaia, que tentou sair jogando melhor para o Ceará, que já fez o corte ali, já roubou a bola, vem para o ataque, mas aí o atleta, o lateral esquerdo, Paulo Vitor, fez lambância e acabou botando para fora o lateral para a equipe do Calcaia, aqui pelo centro direito direto. Opa, chamou, falou. Vou mandar aqui um abraço aqui para o Ricardo Oliveira, lá em Fortaleza, acompanhando a gente, o Francielto, seu amigo lá em Paracuru, também acompanhando, o Cláudio Silva, também acompanhando o nosso trabalho, e você pode mandar mensagem aí no WhatsApp, nove, oito, cinco, vinte e três, cinco, três, quatro, cinco, nós vamos registrando aqui no decorrer do jogo, abraçar aqui também o Júnior Rodrigues, lá no Icaraí, Marcelo. E aqui o jogo, rola e a bola não enrola, e também a gente não enrola nos alô, manda um abraço também para o Ronaldo Cabeça, para o Veloz, toda essa galera aí do grupo Os Veloz, capital interior, aqui acompanhando a nossa transmissão pela CAUIP FM 104,9. Manda um abraço também, Ricardo e meu amigo Jorge Bruno, para o companheiro, não perguntei o nome dele, rapaz, que a gente passou a vexada para vir aqui para as cabines de rádio, mas ali na entrada principal do estádio Raimundo de Oliveira, tem um amigo ali, com um radinho ali, na entrada da torcida, acompanhando a nossa transmissão, e aqui vai os meus sinceros abraços. Muito obrigado, amigo, pela sua honrosa audiência, e tem falta para a equipe do Calcaia aí, o atleta está caído aí no chão, qual é o atleta que está caído aí, o Ricardo? Tiaguinho 11. Tiaguinho, jaqueta 11, está ali caído no chão, foi falta para o Calcaia, que é, lembrando a você que de segunda a sexta, aqui pela CAUIP FM, de nove às onze horas da manhã, nós temos o programa, é, Café com Notícias, com o nosso amigo Camilo Lima, rapaz, o Camilo Lima comanda aí o programa Café com Notícias, o, a sua revista eletrônica do Rádio Cearense, fique ligado, ali o time do Calcaia vindo ali no ataque, a bola subiu para a Moraque, matou no peito, se virou, voltou, começa a jogada aqui pelo setor esquerdo, vai chover na área do time do Ceará, chegou o Siloé, cruzou, fraco, fraco, chega a zaga do Ceará, tenta sair jogando ali, se aperrou o zagueirão do Ceará, colocou pela linha de fundo, é escanteio, Ricardo. Escanteio, é o primeiro do Calcaia, eu vi lá quem vai para a cobrança, ele deu lateral, escanteio, Siloé, está lá na cobrança, e depois da jornada esportiva tem brega aí com Camilo Lima, tá ok meu querido Marcelo Leite? É hoje que só chega amanhã de manhã, é escanteio ali pelo time do Calcaia, pelo setor esquerdo, a bola cruzada, subiu dentro da grande área, a bola vai entrando pela linha de fundo, salvou ali na hora o zagueirão do time do Ceará, colocou pela linha de fundo, tira esquinado novamente, e quem cabeceou aí foi o Jacques Calcaia, foi Ricardo? Foi, tira esquinado, agora da direita para a esquerda, Tiaguinho na cobrança, vai, 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 vai Marcelo. Vai Tiaguinho, cruzou a bola, Tiaguinho ali pelo setor direito, cruzou a bola, fez aquele retorno, saiu e voltou novamente o astro, o bandeirinha sinalizou, e apenas tiro de meta, Ricardo. É, só tiro de meta, né, para o time do Ceará, já vai para a cobrança, deixa eu mandar uma abraça aqui para o Gleidson do Grilo, também está acompanhando o nosso trabalho, olha aqui na CAUIP FM, cento e quatro vírgula nove. Olha, quando são decorridos aqui, pelo meu cronômetro, quatro minutos, quatro minutos de jogo aqui no estádio Raimundo de Oliveira, vamos aproveitar aqui, olha, o time do Calcaia na roubada de bola, quase, quase chega aí, o time do Calcaia sai de chutão ali, a zaga do Ceará que afasta de qualquer maneira, a bola sobra aqui pelo setor de meio de campo, com o jaqueta de número dez, que é o atleta gaúcho, ele já toca ali para o lateral esquerdo, o Paulo Vitor que não chegou na bola, é lateral para a equipe do Calcaia aqui pelo setor direito, já cobrado pelo Ceará, cobrou ali rapidinho, a bola se perde novamente lateral para o Calcaia, aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus amigos lá em Paracuru, lá no município de Paracuru, em Volta Redonda e também Boa Esperança, meu amigo Francia Alteu e a Dona Mazé, e vamos agora dar um giro na sala nacional com ele, Jorge Bruno, quem está jogando, quem está ganhando, quem está perdendo e quem está empatando, Jorge? Vamos de série B do Brasileiro no momento aqui, é Criciúma, dois a zero em cima da equipe do Botafogo de São Paulo, agora vamos também com jogo de série A, será no momento nenhuma partida, só às dezenove horas iremos ter Flamengo e São Paulo lá no Maracanã, partida que irá começar agora também Curitiba e América Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série B, voltamos com a voz da galera, Marcelo Leite, sou eu, Jorge de Becavina, parceiro da vida que gosta aqui pelo canal seiscentos e vinte, vem pra cá que é o teu lugar, estou te esperando com um coração cheio de amor e paz. Opa, chamou, falou. Qual é o canal? Canal cento e quatro vírgula nove. Ah, sim, deixa eu mandar aqui um abraço ao meu amigo Francisco Dias, ele está lá em Brasília, Distrito Federal, acompanhando o nosso trabalho, nossa transmissão aqui na CAUIP FM, página Show de Esporte, Rádio Show de Esporte. Abraço, Francisco. Oi. Olha, opa, vamos chamar agora, já se encontra aqui na nossa cabine, na nossa cabine aqui no estádio Raimundão, o nosso comentarista, Ronaldo Deber. Ronaldo, cinco minutos de jogo, o que esperar deste grande jogo, Calcaia contra a equipe do Ceará? Boa tarde. Marcelo Leite, boa tarde, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Bruno, eu, enfim, toda a galera da nossa equipe esportiva hoje aqui no estádio Raimundão, buscando mais uma vitória à equipe do Calcaia pra se consagrar na primeira posição da Taça Fares Lopes e nesses primeiros cinco minutos, o Marcelo, o que a gente tem que dizer é que o Calcaia tá muito bem frente à equipe do Ceará, já inclusive teve uma oportunidade ali clara de gol com o Jackson Calcaia de cabeça e por pouco o placar não mudou, já não mudou, né? Já não está favorável à equipe calcaiense. Toquei, Marcelo? Oi, toquei, tá aí, fala quem entende, né, meu amigo? Eu como não entendo, esse aí sabe fazer a leitura do jogo, vem ali e o time do Ceará mais ficou melhor para a zaga do time do Calcaia, eles já saem jogando ali com o Lucas Nery pelo setor esquerdo, Lucas Nery volta, toca a bola ali para Paulinho pegar aqui, já lança, tenta ali chegar o Siloé, o Siloé ganha, vai ali, rebate ali com o lateral direito daqui do Ceará, melhor para a equipe do Ceará que saiu ali, ganhou, aliás, o lateral e vai ali para a cobrança o Gabriel Galhardo, ele já cobrou, arremessou o lateral, o time do Calcaia chega, corta, mas sobra ainda com o time do Ceará aqui pelo setor de meio de campo, volta atrás, já começa tudo de novo, o zagueirão Alain Showa, ele volta, toca aqui pelo setor esquerdo com o Paulo Vitor, o Paulo Vitor procura, tenta, olha para quem dá ali, ele toca, toca mais, toca errado a bola sobra ali com o Ciro Senna que vacilou, a bola bateu na canela, o Ciro Senna, a bola vai pela linha de fundo ali, foi lateral ou foi escanteio, eu disse, o Ciro Senna sem querer ali, deu aquela lateral, lateral, já cobrado aí, vai cobrar aí o lateral, o time do Ceará, meu amigo, a cabine aqui, se a bola vai para a linha de fundo, não dá para ver nada, meu amigo, Paulo Vitor na cobrança, Paulo Vitor na cobrança, isso galera, na linha de fundo aqui, me ajudem, que o negócio aqui está sério, já cobrado o lateral, a bola sobra ali dentro da área, afasta de qualquer maneira a zaga do time do Calcaia, a bola sobra aqui pelo setor de meio de campo, pela zaga, sobra ali com o Ayrton, aliás, com o zagueirão da equipe do Ceará, o Alain Joa que sai jogando com o goleirão Matheus, o Matheus já toca lá pelo lado direito com o Gabriel Ganardo, que passa pelo primeiro, volta, toca a bola para o Gabriel Lacerda, o Gabriel Lacerda lança, tenta lançar a bola ali para o atleta Gaúcho, mas acho que houve um toque de mão aí, né Ricardo? É, falta para o time do Calcaia, vamos para a cobrança, é um alô que chega aqui, Marcelo, manda aí um alô para o Neto e a Carol que estão lá no Luciano Cavalcante na escuta, torcendo pelo Ceará. Opa, rapaz, manda um abraço aí para essa galera aí, torcendo pelo Ceará aqui, acompanhando a nossa transmissão, aquele abraço, aquele alô para todos vocês, preste alto, depois a gente sai dar aquele toque de elegância, porque agora no momento eu não posso atender o celular, um abraço aí para todos vocês em volta, olha o time do Calcaia, vem a bola ali com o Siloé Adenária, ele rodou, cruzou a melhor brazaga do Ceará, que afasta de qualquer maneira o perigo, a bola sobra, ainda com o time do Calcaia ali pelo setor esquerdo de ataque, a bola sobra com o Jack, que está no número 14, opa, deixa eu me ver daqui de longe, rapaz, o 14, ele não está aqui na relação, foi só pelo nome da camisa, vacilei, mas o Siloé tenta chegar ali para roubar a bola, chega melhor para o time do Ceará, sai jogando ali o Ceará, o lateral direito, que é o Gabriel Galhardo, ele lançou em profundidade, mas não chegou o time do Ceará, a melhor para a zaga do Calcaia, que afasta o perigo de qualquer maneira, a bola sobra ali, com o Siloé, o Siloé, opa, parou a jogada aí, marcou alguma coisa aí, o ato, somente lateral, é isso ou eu disse? É, apenas lateral, Marcelo, para a equipe do Ceará. Chamou, falou. Esse 14 aí, na relação, é o Alisson Calcaia. Pois é, Ricardo, ele não está aqui, né? Não, aí tem oito, né? O papel tem oito, mas na camisa dele é 14, você está vendo aí? Ah, meu amigo, aí a galera, aí eu vou dizer que o assessor de imprensa mata o narrador e o repórter. É frescar com a cara da gente, né? Pois é, cara. Aí eu vou para a galera. Dois e o meu amigo. Aí a gente pede desculpa aí, eu fui aqui, procurei pelo número da camisa para ler o nome do atleta e não achei, mas segue. Marcelo. Oi, chamou, falou. Olha aqui, o técnico do Ceará, né? O Fábio Capone não está gostando nada do desempenho do Ceará. Você vem aqui, todo tempo, para lá e para cá, levantando o braço. Porque eu estou adorando. Diga para ele aí, viu? Que eu estou gostando muito. Ah, certo. Ô, Debi, dez minutos de jogo, de jogo, já decorridos. Ceará zero, o Procalcaia também zero. As equipes ainda estão se avaliando ou é porque dá para mostrar isso mesmo, meu caro Ronaldo de Teber. Olha, nos primeiros cinco minutos, domínio absoluto da equipe do Calcaia, só que o Ceará começou a crescer um pouquinho de produção e também o Calcaia nos primeiros cinco minutos apenas para dizer, estamos aqui e estamos querendo vencer o jogo, mas o Calcaia diminuiu um pouco o ritmo. Mas isso não leva a crer que o Ceará esteja com mais posse de bola, esteja um pouco à frente do Calcaia no que concerne ao domínio de bola e domínio do jogo também. O Calcaia ainda está à frente. Olha, está aí e falou, quem sabe, meu amigo, Ronaldo de Bebe. E vamos agora ao tempo e placar aqui no estádio Raimundon. Antes disso, olha o time do Ceará, com, aliás, o time do Calcaia, com o Siloá, invadiu a grandeada, vai bater. Ele deu voltando, sobrou, ó. Bateu ali, quase, quase, rapaz, bateu não, fez uma lambança ali, o Jackson Calcaia, se ele acerta era gol, Ricardo. É, ele vinha muito rápido, no lançamento do Siloá ele não conseguiu dominar e aí perdeu mais uma oportunidade, zero a zero, placar aqui no Raimundon Oliveira. Essa pegou na canela, viu, Marcelo? Ele consegue acertar, né, Deber? Ah, era para dentro, era fatal, mas essa pegou na canela e pegou feio. Muito bem, abraçar aqui o nosso amigo Sérgio de Sérgio Esporte, onde você encontra as camisas, oficiais do Calcaia, com o nosso amigo Sérgio de Sérgio Esporte. Olha, aproveitar aqui, rapaz, eu me lembrei agora do nome das meninas, rapaz, mandou um abraço aí para a Carol e também para a Nete, lá no Luciano Cavalcante, não é isso, Ricardo? Um abraço aí para as meninas. Muito bem, são elas mesmas. Acompanhando aqui a nossa transmissão pela CAUIP FM 104,9. Olha o time do Calcaia aí, chegando ali, mas fica melhor para a zaga do time do Ceará, que sai de chutão, e a bola sobra aqui na zaga do time do Ceará, vacilou, opa, saiu o goleirão Léo ali na providencial, quase, quase numa lambança aí, chega o time do Ceará, eu disse. É, quase uma lambança aí do jogadorzão do Calcaia, né, jogador William quase, quase, marca o primeiro gol do Ceará, 0 a 0 para Ceará e Calcaia. 0 a 0, segue aqui no estádio Raimundo de Oliveira, em Calcaia, estádio municipal de Calcaia. Lembrando a você que estamos trabalhando em nome de CDG Construções Limitadas, a sua construção em boas mãos, em Colégio Sonho Meu, onde o sonho de educar o seu filho se realiza. Colégio Sonho Meu, fica na rua Rodriguesiana, Célio Rodriguesiana, 245, em Calcaia. O telefone é o 3062-5016. Quer viver saudável? Loja Viver Saudável, a sua loja de produtos naturais com vendas no varejo atacado. A loja Viver Saudável fica na Avenida Edson da Correia da Mota, quase não sai, rapaz, é o contrário. Avenida Edson da Mota, Correia, número 1000, loja 7. O telefone é o 3011-0705. E vamos ao giro nacional na nossa sala nacional e internacional com ele, Jorge Bruno. Partidas em andamento, Copa Fares Lopes é Atlético Cearense 0, Ferroviário 0 também. Hoje, Copa Fares Lopes em andamento, Floresta 0 e Horizonte 0 lá no estádio Eusil Cabral. Voltamos com você, a voz da galera, Marcelo Leite. Sou eu, Jorge Mil com a Vida, fazendo a vida do que gosta aqui pelo canal 94, opa. 104,9, a rádio que tem a sua cara, a rádio Caio FM, direção geral de Valdiano Oliveira. Ronaldo Debe, o que você está achando aí dos 15 primeiros tempos do Calcaia e Ceará, Ronaldo Debe? Ronaldo? Ricardo? Oi, daqui a pouquinho o Marcelo volta, né, direto aí da cabine. Você está trazendo para você a transmissão da nossa equipe esportiva. Rádio Caio FM, 104,9, a rádio que tem a sua cara. Por enquanto aqui, 0x0, 15 no primeiro tempo, lá vem a equipe do Ceará, com o Sobral na banheira, né, Eudes? É, a bandeirinha número 2 já levantava o bastão aqui, marcando impedimento do jogo, camisa 11, Sobral segue 0x0 para a Ceará, 0, Calcaia também 0, taça para o Slope. Ok, e lá vem a equipe do Calcaia com o Tiaguinho, toque da equipe do Ceará na banheira de novo, né, Eudes? Mais uma vez na banheira, né, continua 0x0. É, Ciro Senna, toca para Ayrton Júnior, Lucas Nery. Opa, chegamos um problema aqui no meu microfone, mas já estamos de volta. Muito obrigado, Jorge Bruno, por ter segurado o barco aí. Esse homem é fera. Ricardo, vou te dizer uma coisa, homem de pantonista, já vai virando narrador, vai virando é tudo, olha o time do Calcaia. Que bola boa, que boa, bola assim, vai pro gol, chama que boa, bola sobrou aqui com o Tiaguinho, se pegar é perigo, não chegou, quando chegou cruzou, aliás, muito fraco, mas ainda sobra ali a bola com o time do Ceará, no setor defensivo, com o lateral esquerdo, ele afasta de qualquer maneira a bola, lançamento agora em profundidade ali para o Ceará, pelo setor direito de ataque, a bola sobra com o Gabriel Lacerda, ele virou aqui pro outro lado, para o Sobral, opa, tava na banheira, Eudes. É, mais uma vez o Sobral na banheira, né? É a terceira, zero a zero. É bom de comprar um sabonete pra ele, né, Eudes? É, tô vendo a hora de molhar aqui, viu? Ricardo, como é que tá o técnico Oliveira Canidé aí, com essa situação do Calcaia, que até agora não chegou ainda. Cartão amarelo aqui, viu, Marcelo? Opa, Eudes, chamou, falou. Cartão amarelo aqui pro jogador do Ceará, depois de eu conferir pra ver quem é, né? Jogador que tava aqui no banco de reserva do Alvinegro. Eu pensei que ia ser pro treinador, mas foi pro jogador, né? Então segue cartão amarelo aí pro jogador da equipe do Ceará. Manda abraço aqui pro Fernando, o Matheus e o Bruno e o Rodrigo. Lá na Parangaba acompanhando aqui a nossa transmissão pela Cauí-PFM. Manda abraço também para o nosso diretor. Esqueci de mandar uma boa tarde pra ele. Meu grande amigo, Valdiano Oliveira. É o homem do dólar, rapaz. Tá morto de alegre aqui o Jorge Bruno, viu, Valdiano? Ele disse que já recebeu o salário dele, falta só o meu. O Ricardo tá com a carteira ali, estufando de dólar em nome de... Só tá faltando o meu também, viu? Só o nosso, gente, que chegamos atrasados. Quem é esse, Marcelo, que tá estufando de dólar aí a carteira? O Valdiano fez o pagamento já do Jorge Bruno e do... Ricardo. Falta só o da gente. E lembrando a você que estamos trabalhando em nome de... Cruz de grau, ótica do trabalhador. Encontre uma ótica do trabalhador mais perto de você. E teve falta aí para o Ceará, eu disse. É, falta aí em favor da equipe do Ceará, né? Falta para a equipe do Ceará, aqui pelo setor esquerdo de defesa. Alanchoa, Alanchoa na cobrança. Já cobrou. Já cobrou ali o Alanchoa. E passando aqui em frente a nossa cabine, rapaz. Pense uma autarquia. Messi, Messi, rapaz. Um abraço aí para o meu amigão. Messi, Messi, ele que tá aqui prestigiando o nosso trabalho aqui no estádio Raimundo da Aveira. Messi, Messi aqui. Vou dizer, viu? Tocando conosco. Você tá bem, viu? Tá mandando um abraço pra você, o Messi, viu? Você tá bem, viu? Olha, tem jogador do Ceará caído aí no chão, o Eudice. Parece que é o William. É, o William, camisa número nove, né? Caindo ali o departamento médico do Ceará. Já vai entrar em campo para ver realmente o que aconteceu com o jogador. Marcelo, quem tá na escuta aqui é nosso amigo, né? Da APCDEC, professor Maurício Benevides, né? Representando aqui a nossa APCDEC. Gente, de primeira qualidade, rapaz. Um abraço aqui também para os meus amigos da Rádio Voz do Repórter. Lá em Tianguá, que estão acompanhando aqui a nossa transmissão pela Rádio Cauí, FM 104,9. Eu agradeço a todos a honrosa audiência. Manda abraço também para o meu amigo, Procelto. E toda a galera aí do Grêmio, rapaz, de Volta Redonda, né? É, de boa esperança também. A galera lá de Volta Redonda, é, que o time, viu, Jorge Bruno? O time Volta Redonda está classificado para as semifinais do campeonato de Paracuru. E amanhã a gente estaremos lá acompanhando essa galera aí, lá direto de Paracuru. Manda abraço aí para toda essa galera em Volta Redonda e também em Boa Esperança, município de Paracuru. E é o jogo parado, né? O meu caro Ronaldo Deber, zero para a equipe do Ceará, zero para a equipe do Calcaia. É o jogador William que está saindo de campo, viu, Marcelo? Não deu mais para ele? Não, eu creio que ele vai retornar ainda. Ô, Marcelo, tem um probleminha aqui no retorno. Mas é, mas foi a parada, foi apenas para cobrar a falta aqui e a recuperação do atleta William do Ceará, que estava contundido. Pois é, ia novamente ele chegar ao Ceará e não chegou. Ficou fácil, fácil para o goleiro Léo. Quando são já aqui, vamos... Alô, alô, galera. Confira tempo e placar aqui no estádio Raimundo. E toda vez que eu vou, lá vem o Siloé ali, pelo centro, o direito do Siloé. Passou pelo primeiro, ajeitou, cruzou na área, Thiaguinho de cabeça não voltando. Vai morrer, a bola vai entrando. Olha agora o Siloé bateu. Gol! Gol! É do Calcaia! Numa jogada que começou aqui pelo centro direito com o Thiaguinho. Ele cruzou, sobrou para o Morel. O Morel bateu o goleirão. O Matheus Cabral fez uma milagrosa defesa. Mas aí ela sobrou nos pés, nos pés de quem sabe sobrou para ele. O Siloé que não tem nada a ver com isso e colocou no canto direito do goleirão Matheus Cabral, que nada pode fazer a não ser buscar a bola no fundo do barbante. Agora, aqui no estádio Raimundo de Oliveira, o placar na taça Fares Lopes mudou. Fala! O Calcaia tem um! O Ceará tem zero! Intimidade do lance, me conta Ricardo Silva! Da forma que você falou, Marcelo. Siloé, depois da boa defesa do goleiro do Ceará, Siloé aproveitou a sobra. Ele é matador e artilheiro também. E deixou o seu primeiro gol. O primeiro gol da partida e o primeiro gol dele com a camisa do Calcaia. Marcado agora no estádio Raimundo Oliveira. Mudando o placar. Aqui agora, Marcelo. Calcaia tem um! O Ceará tem zero, Marcelo. Informando o colégio Sonho Meu, onde o Sonho de Educar Seu Filho se realiza. O colégio Sonho Meu fica na rua Célio Rodrigues Viana 245 em Calcaia. O telefone é o 3062-5016. Ricardo, e para a sua informação, eu vou te dizer uma coisa. Toda vez que eu vou chamar o tempinho para cá, o Calcaia ataca. E desta vez deu certo, viu, Ricardo? É, daqui a pouquinho você chama de novo. É, deixa eu mandar aqui um abraço aqui para o Camilo Lima. Daqui a pouquinho, após a jornada esportiva, tem Camilo Lima. Na KUIP FM com o seu brega. Ele e o pessoal lá da Tanara, do Zildenor, da Loteria dos Sonhos. Todo mundo lá acompanhando a nossa transmissão esportiva. Também lá o nosso amigo José Ayrton, lá no Parque Solidade. Torcedor da Raposa. Feliz da vida agora com o gol do Calcaia, Marcelo. Ronaldo, 22 minutos decorridos. Primeira etapa, 1 para a equipe do Calcaia, 0 para a equipe do Ceará. Muda muito agora, né, Odeber? Com certeza, com certeza. Agora fez justiça aqui no estádio Raimundão. Quando a equipe do Calcaia abriu o placar, fez o primeiro gol, que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. A jogada, você, parabéns pela sua narração aí, Marcelo Leite. Você foi preciso em cima do lance. Parabéns. O primeiro ataque, a conclusão do Moré, grande defesa do goleiro do Ceará, e a chegada do Siloé ali, estufando as redes e marcando o primeiro gol da partida. E como disse o nosso amigo Ricardo, o primeiro gol do Siloé, vestindo a camisa do Calcaia nessa temporada, nesse torneio da Safaras Lopes. Parabéns pelo Calcaia por ter aberto o placar e pelo andar da carruagem, eu acho que você deve chamar novamente aí o tempo e o placar, viu? Paz, eu não vou nessa não, senão o Ricardo vai querer que eu chame de minuto em minuto. Pelo menos uns 10 vezes, né? É, pro mínimo, né, cara, pra resolver logo esse problema, né? Eu acho que quem não tá gostando muito disso é o Eudes. Eudes, tem jogador do Ceará caído aí no chão, Eudes, você concorda em chamar o tempo em cada minuto aí pro Calcaia fazer o gol? O que você acha, Eudes? Pode ser. Tem jogador caído aí, né? Tem o jogador número 9, o Willian, né? Tá sentindo novamente. O Willian novamente ali, sentindo no gramado ali, o centroavante da equipe do Ceará. Um para a equipe do Ceará, zero para a equipe do, aliás, zero para a equipe do Ceará, um para a equipe do Calcaia aqui no estádio Raimundo de Oliveira. Abraçar os amigos do grupo Fogados Capital que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Ronaldo Cabeça, ele que é torcedor adoroso do Ferroviário. Manda um abraço aí também para a sua esposa, a dona Renata, ela que é esposa, aliás, que torce o tricolor de aço. Mas estão aqui acompanhando pela CAUIP FM, Calcaia e Ceará. Essa aqui é uma audiência, uma honrosa audiência, meu amigo. Torcedores e várias equipes acompanhando aqui a nossa transmissão. Agradeço a todos, honrosa audiência. Marcelo. Chamou, falou. Um abraço aí para minha amiga Ramalha Gomes e Carlão do Gene Baú, todos na escuta da CAUIP FM. Um abraço, pessoal, meu amigo Carlão. Esse é gente de primeira qualidade, tanto ele também, como a nossa grande amiga. Ramalha Gomes. Radialista e repórter também, Ramalha Gomes. Um abraço aí para o Carlão e também para a Ramalha. Essa galera aí. Gente, boa demais. Gente, boa demais. Há muito tempo que eu não os vejo, mas estou com saudade. É hora dessa gente que aparece por aí. Olha o time do Calcaia chegando ali. Chegava. Ficou fácil, fácil para o goleirão Matheus ou Ricardo. É, cá estou firme, tranquilo, está certo, meu querido Marcelo Leite. Olha a bola tocada aqui com o time do Calcaia novamente pelo setor de ataque. A bola com o Moré. Moré já perdeu, chegou ali, ficou melhor a zaga do Ceará. Que sai jogando ali, sai jogando com chutão. E com chutão não dá sobra. Fica melhor para o time do Calcaia. Olha ali o Moré. Ele tentou jogar com o Siloé. A bola sobrou com o Lucas Neres. Ele vai. Toca ali pelo setor esquerdo de ataque para o Siloé. Siloé cruzou para o Moré. Chega a zaga do Ceará. A falta de qualquer maneira. Sobra ainda com o time do Calcaia. Num bate e rebate. A bola sobra agora com o time do Ceará. Aqui pelo setor esquerdo. Vem o time do Ceará tentando sair para o ataque com o atleta do time do Ceará. Chega melhor ali o time do Calcaia para fazer a defesa. Num bate e rebate. Foi roubada a bola ali pelo time do Ceará. Com o Sobral. Saiu com bola e tudo. Foi marcado lateral. Lateral para o Calcaia, Ricardo. Sim, lateral. Já está ali o Ceará. Camisa 20 na cobrança, Marcelo. Rapaz, você está sentindo alguma mudança diferente aqui no jogo do Calcaia hoje, Ricardo? É, mudança? Sim. Não. Rapaz, é o... Aquele rapaz que está de fora, rapaz, para o cartão. O Ciel. O Ciel. Está no lateral, falta de escanteio. É. O Ciel, né? Ricardo está com saudade, né, Ricardo? Não com saudade de nada. Da minha rede. Ricardo, eu vou lhe dizer uma coisa. Rapaz, eu agradeceria muito se o nosso amigo Messi Messi, rapaz, dessa senhora afastada um pouquinho para cooperar conosco aqui. Ah, com a mão no pé do ouvido dele aí, que ele sai da frente. Ricardo está mandando um abraço para você, Messi Messi. Ricardo, é gente boa. Olha o time do Ceará, vinha ali pelo centro, está no direito, a bola se perde pela linha lateral. O lateral para a equipe do Ceará. Quando chegou, numa velocidade, madonha ali, o atleta Henrique, camisa 7, ô, eu disse. É. É lateral para o Ceará, viu? Camisa 2 na cobrança, Gabriel Galhardo na cobrança, 1 a 0, Calcaia. Vence. Opa, chamou, falou. Você não tenha medo de gritar gol, não, viu? Seja pronto, não. Grite gol. É, fala barra. Você está igual aquele rapaz lá, né? É. Olha, vocês começaram a falar do Cará, quase que vocês apoiaram. Agora, deixa o rapaz lá em paz. Opa, manda alô para ele, né? Eu sei que ele está na escuta, viu? Mandar alô para ele. O rapaz do Cará está na escuta, lá no Garrote, assando o Cará. Ei. Sai daqui, a gente vai de lado para lá. Alô, meu grande amigo Daniel Fiusa. Eu me livre ou não? Por que, cara? O Cará dele é um carazão grande. A gente, rapaz, fala em Cará, não, que dá confusão, viu? Rapaz, eu vou dizer a coisa. Cará mesmo, eu só confio lá no meu amigo Francielto, meu amigo. Lá no meu amigo Francielto, lá em Volta Redonda, lá em Paracuru. Só a foto do Cará pesa 15 quilos, meu amigo. Vamos deixar de corretos fiados, vamos dar rafo de bola. Vamos lá. Eu estou esperando aquele rapaz do Girimum, que disse que essa semana lá, pegar o Girimum no avô dele, e aquilo apareceu. Vem. Só o avô. Olha a falta. Aqui é a falta. Vai de falta para o Ceará, aquele para o centro da direita, a bola lançada na área. Subiu o zagueiro, a bola vai entrando pela linha de fundo. Quase, quase, chega o Ceará ali de cabeça. O atleta Gabriel Lassada, mas já tinha marcado alguma coisa aí o ato da partida, Ricardo. Falta. Falta de ataque do time do Ceará. Aliás, é o Eudes, rapaz. É o Eudes. É o que eu falei, né? Pois é, né? Exatamente, né? Falta do ataque do Ceará, né? O Gabriel Lassada aqui. Ele, inclusive, ele errou até o cabeceio, né? Errou, ele bateu para fora ali, mas já tinha sido marcado a falta, né? Marcelo Leite. Chamou, falou. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso amigo Bodó, ex-rompeiro do Calcaia. Está aqui tomando aquela coisa bem geladinha, olha aí. Vem, chapéu. Infelizmente eu não posso, né? Fale não, Ricardo. Ele está aqui, né? Deixa eu terminar o jogo, que eu cheguei aí. E aproveita o abraço também aqui ao meu amigo Eder. Poucas pessoas eu conheci que joga futebol de salão, como o Eder, que é uma pessoa que está aqui, conheço. Daqui de Calcaia, o irmão dele também, que joga, está fora do estado. É, temos grandes talentos aqui no município de Calcaia, na área do esporte. Então tem quem apoie. Ricardo, é... Mas eu torci com uma coisa assim. Eu queria que se você aceitasse, eu ia dar a missão no intervalo. Você aceitaria, será? Diga aí. Eu queria que você, ou eu, que estiver mais próximo aí ao portão de entrada do time, do estádio, fosse até ali fora ali para dar uma olhadinha. Ei, Marcelo, eu já fui lá, mas eu me esqueci a nota do nome do rapaz. Pois é. Olha o time do Calcaia. A bola tocada ali com o Siloé, novamente ali pelo centro e esquerdo, ele passou pelo primeiro. Bateu a bola, vai tendo para fora. Para fora. Quase, quase o Calcaia chega novamente ali com o Siloé, numa belíssima jogada pelo centro e esquerdo. Ele passou pelo primeiro, bateu a bola, foi pela linha de fundo. Quase, quase o segundo gol, Ricardo. É, quase o segundo, né? E ele perdeu esse gol aí, não sei como, viu? Não é de perder não, Marcelo. Quase o segundo. Esse aí até o Ronaldo deve fazer, viu? Eu não entendo é porque até Ronaldo deve, né? Pois é. Opa, falta o Ricardo aí para a equipe do Calcaia. É porque o goleiro, o ex-goleiro não pegava, certamente não pegaria. Aí ele, para tirar dele, né? Para sair da reta, então... Ah, entendi. Ele usa meu nome aí. Entendi. E aqui no estádio Raimundo de Oliveira, a bola corre com o tempo. São decorridos pelo meu cronômetro 30, 30, 30 minutos do... Primeiro tempo, etapa inicial. O Calcaia tem um. O Ceará tem zero. Aqui pela K8 FM, 104,9, a melhor audiência. Pois é, Edson, você foi lá e não perguntou o nome do rapaz. Eu vou deixar essa missão que eu fiz aí no intervalo. Manda um abraço aí para esse amigo que está na entrada do estádio Raimundo de Oliveira acompanhando aqui a nossa transmissão pelo seu radinho. Olha o time do Ceará, vem aqui pelo setor direito, esquerdo de ataque. Chega o Cirucena, o zagueirão coloca ali a bola pela linha lateral. Lateral para a equipe, opa, ele deu para o Calcaia. Foi isso, Ricardo? Sim, sim. Lateral para o Calcaia, já vem o Calcaia, Marcelo. Vai ver o Calcaia. Novamente ali pelo setor esquerdo com o Siloé. Ele recebe. Ganha. Vai para cima do lateral do Ceará. Conseguiu o domínio. Tocou para o Thiaguinho. Elevou a bola na linha de fundo. Cruzou. Saiu. O goleirão da equipe do Ceará, Matheus Cabral. Faz uma belíssima defesa. Quase, quase, novamente o Calcaia. É, tranquilo. A defesa do goleiro já vai repor a bola em jogo, Marcelo. Já repôs a bola em jogo. Saiu jogando errado. A bola foi aqui pela linha lateral. Lateral para a equipe do Calcaia. E formando o CDG, Constituição Limitada. Onde a sua construção fica em boas mãos. Mandar um abraço aí para o meu amigo Alan. E também para os meus amigos da banda Nós Somos Nós. Mandar um abraço aí para o Anderson Calango, o James, o Venício, o Diógenes. Toda essa galera aí da banda Nós Somos Nós acompanhando aqui a nossa transmissão pela Rádio Caíta FM. Olha o time do Ceará aqui pelo setor de meio de campo. A bola tocada com o atleta, o Sobral. Ele lança. Tentava ali o lançamento. Chegou primeiro o time do Calcaia. Fez a roubada de bola ali com o atleta Jackson Calcaia. Lançou lá pelo setor esquerdo com o Siloé. O Siloé tenta dominar a bola. Conseguiu. Botou no chão. Tocou redondinha para o Paulinho. O Paulinho volta para o Lucas Neres. Lucas Neres começa tudo de novo aqui com a zaga. Sai jogando aqui agora pelo setor de zaga com o zagueirão Ayrton. Opa, chamou, falou. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Ceci ali na rua Caes, acompanhando o nosso trabalho. Sempre ouvindo a Caio IPFM e a gatinha lá no Parque Solidário acompanhando a nossa transmissão. Um abraço a todos. Um abraço a todos e muito obrigado pela honrosa audiência. E vamos agora ao alô da galera e também aproveitar o giro na sala nacional e internacional. Com ele, Jorge Bruno. Mandar um alô para quem se liga e fica aí na página Show de Esportes. Mandar um abraço aí para Evandro Maracujá, que está na sintonia aqui. Pedro Moura, narra o jogo. Também mandar um abraço aí para Mário Júnior e também Francisco Dias, que está aí ligadinho na página Show de Esportes. E também na rádio Caio IPFM, a rádio 104,9. A rádio que tem a sua cara com a direção dele de Valdiano Oliveira. Agora vamos dos placares da Taça Fares Lopes. No momento, Felviário 0x0 com Floresta. Voltamos com você, a voz da galera, Marcelo Leite. Sou eu, Jorge B. Cavilho, fazendo da vida que gostou aqui pelo canal 104,9. Vem para cá que é teu lugar. Estou te esperando um coração cheio de amor e paz. E tem falta aí, Ricardo. Falta para a equipe do Calcaia pelo setor esquerdo, Ricardo. É, falta sim em cima do Lucas, bem marcado pelo árbitro. Ô Marcelo, o rapaz que está lá fora com o carrinho lá, ouvindo a gente, a Caio IPFM. É o Flávio, tá certo? Um abraço para o Flávio que está lá fora. É o Flávio, é. Retransmitindo lá a transmissão à Caio IPFM em alto e bom som. Esse é, gente de primeira qualidade. Obrigado, Flávio, pela sua carona nesta audiência. Muito obrigado, amigo, e a todos que estão na escuta. Aqui da Caio IPFM, 104,9. Olha a falta cobrada pelo time do Calcaia. Bola cabeçada ali. A bola vai, sobra aqui ainda pelo setor esquerdo com o Tiaguinho. Não dá nem para ver quase nada aqui da cabine. Cruzamento ali. Chega a zaga do Ceará, faz o corte. Só dá para ver quando faz o corte ali no meio de zaga ali, viu, Ricardo? A bola sobra aqui pelo setor da Fessivo com o Ciro Sena, que sai, afasta o perigo de qualquer maneira. A bola sobra ali. O Tiaguinho ainda tenta. Fica brigando ali com o lateral do Ceará. Olha aí a bola jogada. Opa, marcou alguma coisa aí, Ricardo? Só o tiro de meta para o time do Ceará. É, Ricardo, tem que ser você minha salvação aí, porque não dá para ver nada, viu, meu amigo? Ô, Debi, 35 minutos já passados. Etapa inicial, um para o Calcaia, zero para o Ceará. E parece que a coisa não mudou muito, não, né? Não, o problema é o seguinte. O Calcaia tirou um pouco o pé do acelerador. Está jogando mais tranquilo, né? Com a vitória à frente, com o placar. Deve virar presumo com a vitória parcial do Calcaia. Então, o Calcaia está mais tranquilo. Ceará. Tirando aí. Pois não? Alguém falou. Cartão. Desculpe, ô Debi. Me desculpe, perdão, por favor. Cartão amarelo para o Ceará. Então, é isso. A equipe do Calcaia apenas tirou o pé do acelerador para também descansar um pouco. Não dá para você aguentar fisicamente. 20 minutos em cima, fazendo blitz. Não dá, não dá. Tem que tocar um pouco para poder melhorar a parte física. Agora, eu gostaria de fazer uma colocação sobre o atleta Ciro Senna. Só um minuto. Olha o time do Ceará. A bola cruzada na grandeira. Vai chegando. O Ceará sai do goleirão. Não faz a defesa. Catucou. O branco não dá. Troca ninguém. Sai jogando rapidamente ali com o Siloé. Pelo setor esquerdo. O Siloé já tocou. Ali para o Jackson Calcaia. A bola passa ali pelo meio de campo. Começa tudo de novo. Prossegue, Debbie. É, então era isso. O Ciro Senna, para mim, hoje, é o xerifão da zaga aí do Calcaia. Jogando muita bola hoje o Ciro Senna. E a outra coisa, eu queria... Eu estou sentindo a falta. Além da falta do Ciel, eu ainda não ouvi hoje a vinheta do nosso narrador. Leite, leite, leite. Ô, Ricardo, não pode mais colocar a vinheta do narrador? Pode, pode, pode. Tá bom. Bruno, aproveita. Marcelo Leite, 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 leite. Rapaz, tá tão... Tá tão bom, né, Marcos? Começou, né, o Ronaldo Deber. Esse é o nosso comentarista. Ele não é cigarro, mas é Deber. Abraço, Ronaldo Deber. Esse sim sabe fazer a leitura do jogo. Olha o time do Ceará. Jogando aqui pelo setor defensivo. Sai rapidinho ali o zagueirão. Que é o Alonso. Ele sai jogando, toca, tenta no lançamento ali para o centroavante. Que é o Willian. Que perde a bola. Fica melhor para o setor defensivo da equipe do Calcai. Ali com o Lucas Neres. Lucas Neres chuta lá pra frente. Procura aqui. Morec sobe e desce. Não consegue chegar na bola. A bola fica com o zagueirão. Gabriel Lacerda. Do time do Ceará. Que volta. Sai jogando aqui. Ainda pelo setor defensivo com o Alonso. Alonso vem aqui pelo setor esquerdo. Já toca para o Paulo Vitor. O Paulo Vitor vem aqui pelo campo intermediário. Pelo setor de meio de campo. Lançou cruzamento ali perigoso para a equipe do Ceará. Estava na banheira o Kelvin ou eu disse. É, mas o impedimento aqui do ataque do Ceará. Continua. 1 a 0 Calcai. A Taça Faris Lope 2019. Colégio Sonho Meu. Onde o sonho de educar o seu filho se realiza. Colégio Sonho Meu. Fica na rua Célio Rodrigues Viana. Em Calcai. O telefone é o 3062-5016. Bruno. Vamos ao giro aí na nossa sala nacional e internacional. Com o oferecimento de escola, Senhor Meu. Aproveitando, mandar um abraço aí para Flávio dos Petinhos aí na entrada do estádio Raimundo Oliveira. Agora vamos com os resultados. Fortaleza 0, Pacaju 0, jogo válido pela Copa Faris Lopes lá no estádio Raimundo Domingão. Também lembrando que 0 a 0 Atlético Cearense e Guaraní de Sobral no PV. E também 0 a 0 Ferroviário e Floresta lá no estádio Ezi Cabral. Voltamos com a voz da galera Marcelo Leite. Sou eu, Jorge Becavira, fazê-lo da vida. E quem gosta aqui pelo canal 104,9. Vem pra cá, que é teu lugar. Estou te esperando o coração. Xangamor e paz. Olha o time do Calcai. Do ataque, brigou. Aqui lançaram a bola para o Thiaguinho. Thiaguinho não conseguiu chegar na bola. Ficou melhor para o time do Ceará. Aqui pelo setor de meio de campo. Derrubado o atleta. Sobrou falta para a equipe do Ceará. Aqui pelo setor esquerdo, eu disse. É, mais uma falta aqui em favor da equipe Alvinegra de Pornagabuçu. Continua 1 a 0. Calcai na frente, Marcelo Leite. 1 a 0 para o Calcai. 1 para o Calcai. Adição 2019 aqui no estádio Raimundo de Oliveira em Calcai. Manda um abraço aí novamente para meus amigos lá de Volta Redonda e também de Boa Esperança em Paracuru. Olha lá o Francielto. Dona Mazé. Aquele abraço aí para todos vocês em Paracuru. Aliás, em Boa Esperança, município de Paracuru. Manda um abraço também para o meu amigo Anderson. E para toda essa galera aí no conjunto, será acompanhando a nossa transmissão. E confira comigo o tempo e placar, galera! São decorridos pelo meu cronômetro 40, 40, 40 minutos. Etapa inicial aqui em estádio Raimundo de Oliveira. E no placar da CDG Construz está lá. Tem um! O Ceará tem zero! Manda um abraço aí também para toda essa galera lá na Parangaba. O Fernando, o Matheus, o Bruno e toda essa galera aí acompanhando a nossa transmissão. Tem lateral ali para a equipe do Ceará, pelo setor direito de ataque. A bola tocada com o atleta que é o Kelvin. O Kelvin cruzou na área. Chega a zaga do Calcai. Afasta a bola com o Siloé. Opa! Pegaram o Siloé e pegaram de jeito, hein, Ricardo? É, falta no ataque do Ceará. Já vai o goleiro do Calcai para repor a bola. Em jogo. Falta para a equipe do Calcai. É, já cobra, aliás, já cobrado agora. Cobrada a falta ali. Jackson Calcai recebe. Ele ajeita. Toca ali e volta. Começa tudo de novo ali com o atleta. O zagueirão que é o Ciro Senna. O Ciro Senna sai jogando. Volta. Começa ali ainda com o outro zagueiro. É o Ayrton Júnior. Ayrton Júnior já jogou aqui pelo setor de meio de campo. A bola ainda voltou. Sobrou para o Ciro Senna. Que saiu errado. Melhor para a equipe do Ceará. No contra-ataque perigoso. A bola sobrou. Com o Willian. O centroavante. Ele ajeitou. Olha agora o Ataluncio. O volante bateu. Tira a zaga do Calcai. De qualquer maneira a bola sobrou ainda com o Gabriel Galhado. Que cruzou aqui para o Jaqueta. A velha recebeu na linha de fundo. Chega a zaga. A pasta de qualquer maneira. Está passando o sufoco. O medeiro é a zaga do Calcai. A bola sobrou. Atleta. O Rick ali do time do Ceará bateu. Fraco. Fraco. Ficou melhor. Para o goleirão. O que fez a defesa. Catou o couro branco. Não deu trocar ninguém. Eu disse. É. O Rick chutou muito fraco. Tranquilidade para o goleirão do Calcai. 1 a 0 o Calcai na frente. 1 a 0. Vence a equipe do Calcai. E já quase final aí de primeiro tempo. Vai ver o time do Ceará. Vinha. Marcou ali. Marcou o que aí. Eu disse ali. É o toque de mão aqui do Sobral. Toque de mão aí do atleta Sobral. Bem marcado pelo Apto. Falta para a equipe do Calcai. Vai ali o Ciro Senna para a cobrança no setor defensivo. Ciro Senna saiu. Deixou para o goleirão Léo. O Apto pede pressa. Até porque está ganhando. E aí o goleirão Léo. Quer fazer aquela velha cera ali. Mas o Apto não aceita. Vai o goleirão Léo. Ele já bateu. Mandou a bola aqui para o setor de ataque. Sobe Moré. Sobe Moré. Não sobrou. Pensei que ia sobrar ali para o ataque do Calcai. Não sobrou. Ficou melhor para a equipe do Ceará. Quem chegou. Fez ali a defesa de qualquer maneira. O time do Ceará. Foi marcado falta. E ou foi impedimento para a equipe do Ceará. Ricardo. Você que está melhor daí desse lado. Deu falta para a equipe do Ceará. Eu vou confirmar com você. Sem falta assim. A equipe do Ceará. Marcou falta. Já cobrada. Aqui pelo setor direito. O zagueiro Alain Shoa. Ele já toca rápido. Para o volante. Que é o Jadson Silva. O Jadson Sebe. Volta. Novamente para o Alain Shoa. Que é o capitão da equipe. Alvinegra. Aqui. Direto do estádio. O Ramondão está perdendo. Pelo placar de dois. Tentou a zero. O Alain tentou a jogada. Ali. Com o atleta Sobral. Recebeu aqui pelo setor esquerdo. Cruzou. Lá para o lado direito. Vai chegar no time do Ceará. A bola sobrou. Aparta de qualquer maneira. A bola aliás. Já tinha saído. O goleirão fechou ali. Deu até a bola para escanteio. Mas na sobra ali. Quando chegou o atleta do Ceará. A bola já tinha saído. Linha de fundo. Eu disse. É escanteio. Está lá o camisa 8. O Kelvin na cobrança. 1 a 0. Calcaia. Mas quase. Quase. Não é. Dom Bobeiro aí. Quase. Quase. Chega o Ceará. Aliás. Eu disse. É. Quase. Quase. O Ceará empata. Viu? Quase. O camisa 8. O Kelvin na cobrança. O Kelvin na cobrança. Ali pelo centro direito. Já lançou na área. O Kelvin. Subiu todo mundo. Melhor para equipe do Calcaia. Que afastou o perigo. Mas a bola sobra. Ainda com o time do Ceará. Aqui com o atleta. O Sobral. Que tentou sair jogando. Foi roubado ali. Bateram ali a carteira. A bola sobrou com o time do Calcaia. Com o Moré. Que velocidade. O Moré levando ali pelo centro esquerdo. Tem Siloé pedindo. Pediu. E recebeu o Siloé. E o Badió Grandiara passou. Escorregou. Que pecado, hein, Ricardo? É. É. Escorregou. E não pode escorregar. Quatro minutos de acréscimo. Quatro minutos de acréscimo. Vamos até quarenta e nove. Eu disse. Como é que está o nosso plantão aí? Na sala nacional e internacional. Eu disse. Olha isso. Trós de Bruno. É. E agora vamos com resultados da Copa Fazlopes. Acabou de pintar o gol. Aqui do Guarani de Sobral. Lá no PV. Atlético Cearense 0. Guarani de Sobral 1. Daqui a pouco iremos falar de quem for o gol. Voltamos com a voz da galera. Marcelo Leite. Sou eu. Jorge Becavilha. Fazendo a vida que gosta aqui pelo canal 104,9. Vem pra cá que é todo lugar. Estou te esperando. Coração cheio de amor e paz. Olha. Tem jogador do Calcaia caído aí no gramado. O Ricardo. É o Siloé que estava lá caído. O Jacaré já está ali fazendo aquecimento. Mas creio que o Siloé deva voltar para o jogo. Está certo? Pronto. Ricardo, é porque eu estava aqui... Só um minuto. Daqui a pouco eu falo, rapaz. O Ricardo mandando aqui um abraço a todo mundo aqui. Ô, Ricardo. Aproveitar aqui que está mandando um abraço para você, rapaz. É o meu amigo, o Anderson da banda. Nós somos nós. Está mandando aqui um abraço para você e para todos nós aqui na CAUIP FM 104,9. Só mandar um abraço aí para o nosso amigo Valdiano e dizer que ele manda os nossos dólares, né, meu caro Bruno? É, mandar os dólares aí que está faltando, né, Gócio? E lembrando que quem fez o gol lá do Guaraní de Sao Bel foi o ex-Calcaia Carlão, o volante Carlão. Fez o gol do Guaraní de Sao Bel lá. Guaraní de Sao Bel, 1x0 em cima do Atlético Cearense. E falta aí para... Quem vai cobrar para a cobrança aí, ô Ricardo? Siloé. Siloé. Já cobrou a falta ali para a equipe do Ceará. A bola sobrou... Aliás, para a equipe do Taucai, a bola sobrou aqui com o Silo Senna. E jogou lá na área. A bola sobrou a bola. Opa, falta, falta ali. Falta de ataque. Falta em cima do goleirão Matheus Cabral, Ricardo. É, falta do Matheus já marcado pelo ato. Deixa eu mandar um abraço para o amigo Ari, lá do Banco do Brasil, conhecido aqui em Calcaia. Acompanhando a gente aqui na CAUIP FM 104,9. Varizão, abraço para você, meu amigo. Bom, manda um abraço aí para o Ari. Agradecer ao Rosalguense aqui pela CAUIP FM 104,9. É o meu caro Debe. 43 minutos, né? Etapa inicial. Um ainda para a equipe do Calcaia, zero para a equipe do time do Ceará. E os time estão chegando já nesse finalzinho. Estão chegando mais, né, ô Debe? Alô, Debe. Olha, o Debe dormiu, viu, Ricardo? Está tomando a papinha dele. Só pode ser. Olha, e tem lateral para a equipe do Ceará aqui pelo setor esquerdo. Vai ali para a cobrança. O atleta Paulo Vitor. Paulo Vitor já cobrou. A bola chega só para melhor para a equipe do Calcaia. Com silhué aqui pelo setor defensivo. Ele sai jogando ali. Opa, derrubado. Foi falta. Falta ali para a equipe do time do Calcaia. Em cima do Paulinho. Do Paulinho. Do Paulinho, o Paulinho 10 ali. Foi derrubado. Falta. Vai ali o Ciro Senna para a cobrança aqui pelo setor defensivo. O Ciro Senna já cobrou. Cobrou curtinho. Ali com o Alisson Calcaia. O Alisson sai jogando. O Cruz lançou ali para o setor de meio de campo. Lançou mal. Lançou errado. Mas mesmo assim a bola sobrou. Que bico aqui o Ceará. Opa, se chegou o Morema. A bola dava certa. Ficou para o goleirão do Ceará. Que saiu de chutão. E saiu errado. A bola ainda está com o time do Calcaia. Mas aí o Lucas Nery chegou e acabou a festa ali. Errou. E colocou pela linha lateral. O lateral para a equipe do Ceará. Aliás, ele marcou falta. É isso, Eudes? É, ele chegou fazendo falta, né? Chegou fazendo falta, né? Está lá o camisa 2. Gabriel Galhardo na cobrança. Já cobrou. E fim de papo. Fim de papo. Fim de primeiro tempo. Um para a equipe do Calcaia. Zero para a equipe do Ceará. Estádio Raimundo de Oliveira. Taça Fares Lopes. Edição 2019. Desde já, eu agradeço aqui a rosa audiência de todos vocês. Um abraço aí para o meu amigo Francielto. Dona Mazay. Toda essa galera aí. O Iradilson também. Toda essa galera acompanhando aqui a nossa transmissão aí. Marcelo. Opa, chamou, falou. Vamos ouvir aqui o Sobral. Vamos lá. Agora com vocês o show de informações à beira do gramado. Ricardo Silva. E é o Dizal Buquerque. Marcelo, nós estamos aqui com o Sobral, né? Sobral. O que é que está faltando para o time do Ceará encaixar aí esse contra-ataque, né? Que não está conseguindo. Acho que falta um pouco de aproximação. Apesar do campo não ajudar muito, a gente tem tentado, né? Com todas as dificuldades, tem tentado botar a bola no chão. Procurando muito o Passos Longos, porque é uma das opções mais prováveis que a gente tem de conseguir fazer o gol. E vamos ser mais eficientes ali na frente do gol, ter caprichar um pouco mais para que a gente consiga reverter em gol essas nossas chances criadas. Agora no final o time foi mais agressivo, né? Sim, com certeza. Tomamos um gol ali que é um lance de individualidade do Siloé. Mas vou estar mais atento para que esse lance não continue a acontecer. E ser mais agressivo ainda para que a gente possa conseguir a virada e tomar as três pontos. Obrigado, Sobral. Pois é, Marcelo. É com você, Ricardo. Tem alguém, hein, Ricardo? Não, aqui ninguém tomou no calcaio já no vestiário. Pode passar aí a bola para o Eudes, não, para o Ronaldo Débio e Marcelo Leite lá. Opa, por aí, né, Ricardo? Ficou até difícil para você, porque o time do calcaio vai para o vestiário lá do outro lado. Do outro lado, é. Pois é, ninguém vem para o lado de cá. Deixaram você na saudade, viu? Não, mas não é uma problema, não. Depois do sal desse, meu amigo, parou de cinco minutos aí no sal, aí não vem ninguém nem olhar para você, meu amigo. E a volta do Besouro Verde. Só. É, não. Fiz agora igual aquele cara lá das garras da patrulha. Eudes, por aí, a galera do Ceará já pegou o beco, né, Eudes? Eudes também já está ali, já tirou até o fone de ouvido. Toda a galera do Ceará já desceu. E agora nós vamos dar um giro aqui na sala nacional com ele, Jorge Bruno. E daqui a pouco você fica com os comentários dele, o nosso comentarista, o número um do Brasil, Ronaldo Débio. Mas vamos antes dar um giro nacional aqui na nossa sala nacional e internacional, enquanto eu vou tomar aquela água gelada, Bruno. Agora vamos com os resultados da Taça Farias Lopes com oferecimento de Tamara, Loja Tamara. Tudo que você quiser, você encontra lá na Loja Tamara, aqui na Calcaia. Agora, compre seu Totolec e faça sua aposta na Loteria dos Sonhos, na Loja Tamara, Avenida Edson da Mota Correia, número 1000, Loja 7A. Loja Tamara. Agora vamos com os resultados da Taça Farias Lopes. Lá no estádio, Elzy Cabral, Ferroviário 0, Floresta 0, Intervalo. Também intervalo, Fortaleza 0, Pacaju 0, no estádio Domingão. Também intervalo, Atlético Cearense 0, Guarani de Sobral 1, no PV Gold Carlão. Agora vamos com a Agência Venda Mais, Publicidade e Evento. Faça sua campanha publicitária de baixo custo. Ligue para 999-091744. Lembrando que após o jogo aqui, iremos ter brega e companhia com Camilo Lima. Hoje ele vai jogar todos os cornos lá no Gaiolão. É isso mesmo. Um abraço aí, Camilo Lima. E também aqui estamos ao vivo, diretamente da rádio CAUIP FM 104,9. Com oferecimento de Óptica do Trabalhador. Vem aí, promoção de óculos de grau. Óptica do Trabalhador, encontre uma Óptica do Trabalhador perto de você. Você encontra aqui em Calcaia, em vários bairros de Calcaia, você encontra a Óptica do Trabalhador. Agora vamos de Série A do Brasileiro. Amanhã, às 8 horas, joga Atlético Mineiro e Ceará lá no Independência. E a outra equipe da Série A cearense, que é a equipe do Fortaleza, joga às 20 horas, segunda-feira, diante do Botafogo. Agora vamos com os comentários dele, os melhores comentários do Brasil, com Ronaldo Derbe. Por enquanto, agora vamos de Colégio Sonho Meu, onde o sonho de educar seu filho se realiza. Rua Célio Rodrigues, Viana, 245, no Parque de Solidade, em Calcaia. Você liga, 3062-5016, Colégio Sonho Meu. Agora vamos também de Viver Saudável, a sua loja de produtos naturais com vendas, num varejo atacado, Avenida Edson da Mata Corrêa, número 1000, loja 7. Você liga lá para Viver Saudável, número 310705. Rádio Coip FM, a rádio que tem a sua caia. Lembrando que todas as informações desse jogo você encontra lá no site www.shouldesportes.com.br. Também mandar um abraço para todo mundo que está ligado aí na live da página Show de Esportes. Mandar um abraço aí para Evandro Maracujá, Pedro Moura. Também mandar um alô aí para que se ligue e fica Francisco Dias. Um abraço aí, Francisco Dias. Também mandar um abraço aí para Mário Júnior. Também mandar um abraço aí para minha família que está lá no bairro Acaracuzinho, em Maracanau. Mandar um abraço aí para todos os torcedores calcaense. E também mandar um abraço para Flávio do Espetinho, que está ao vivas aí no seu rádio, no Espetinho, na entrada do estádio Raimundão, aqui em Calcaia. Agora vamos com os melhores comentários do Brasil. O comentário é dele, Ronaldo Derber. Obrigado, Jorge Bruno. Obrigado, amigos da Rádio Cauip, 109.4. Vamos falar um pouco do que aconteceu nessa primeira etapa de jogo aqui no estádio Raimundão. Raimundo de Oliveira, no município de Calcaia, a partir dessa válida pela Taça Fares Lopes, entre os donos da casa, o Calcaia, diante da equipe do Ceará Esporting Clube. O Alve Negro de Parangabuçu, que até o momento está perdendo para a equipe calcaiense, a equipe dona da casa, pelo placar de um tento a zero, esse marcado pelo atacante Siloé. Foi um primeiro tempo cheio de muitas nuances, muitas emoções. Um bom primeiro tempo, as duas equipes apresentando um futebol primoroso, muito bom, bola no chão. Nós podemos destacar, para ir pela equipe do Calcaia, os toques de primeira, as jogadas bem concatenadas por parte da meia cancha da equipe do Calcaia, comandada hoje pelo nosso já conhecidíssimo atleta cearense Jackson Calcaia, que cria da casa aqui do Calcaia, mas já levou o nome do município para todo o Brasil, jogando em vários estados da nossa federação. Então, Jackson Calcaia na meia cancha, eu dou destaque também ao Silo Senna no miolo de zaga, comandante lá, o xerifão da zaga da equipe do Calcaia na tarde de hoje. E no ataque, a gente tem que destacar o Siloé com a sua rapidez, a sua agilidade, e foi graças a essa agilidade, essa rapidez, essa agilidade, que a equipe do Calcaia conseguiu abrir o placar numa jogada primorosa aqui pela direita, pelo jogador Ceará, que levantou a bola na área. A zaga do Ceará tentou tirar, ela sobrou no Moré, e o Moré, por pouco, não faz o gol. Mas como o Siloé, um jogador muito rápido, muito hábil, chegou antes de todos e deu um toquezinho, e então finalizou marcando o gol da equipe do Calcaia, o único gol da partida até o momento. Passado o gol, a equipe do Calcaia tirou um pouco o pé do acelerador, o Ceará cresceu um pouco mais, e também o Ceará tem grandes destaques no jogo, tanto aqui pela esquerda, quanto pelos lados, pelas beiradas do campo, o Ceará está sempre chegando com muito perigo diante da meta do goleiro Léo. Mas a defesa do Ceará, já até coloquei para os senhores, com o grande Ciro Senna ali, no comando das ações, é quem garantiu o zero do lado da equipe do Calcaia. Eu destaco o jogador Sobral, camisa número 11, o Gaúcho também jogou muita bola ali pela meia, camisa número 10 da equipe do Ceará, e um dos jogadores mais perigosos era o Rick, lá pela direita, e também o camisa 9, o William, que fechava muito bem, mas a zaga do Calcaia, com o Ciro Senna e da Silva ali, os dois se garantiram e mantiveram o zero a zero no placar. Na frente, o Morel sempre fazendo o paredão ali, fazendo aquela jogada de pivô, tentando segurar para a passagem dos atletas do Calcaia que vinham pela direita, como é o caso do Paulinho e também o Siloé lá pelo outro lado, o Siloé mais pela esquerda, o Paulinho e o Ceará aqui pela direita. Então, levava muito perigo a meta do goleiro Matheus Cabral da equipe do Ceará. Foi um jogo muito bom, um jogo muito truncado, muito pegado, a estreia do técnico Oliveira Canindé, aliás, as estreias dos treinadores estão muito bem, né? Aqui o Oliveira Canindé estreando pela equipe do Calcaia está vencendo um a zero, e também o professor Austin Luiz, estreando pela equipe do Guarani, também está vencendo lá no estádio Presidente Vargas, a equipe do Atlético, né? Por um a zero o Guarani, gol do Carlão, ex-atleta do Calcaia. Então, é isso. Esse primeiro tempo foi um primeiro tempo bem interessante. e nós aguardamos que a equipe do Calcaia volte para o segundo tempo com uma formação estruturada da mesma forma que foi o primeiro tempo, na sua parte técnica e tática, porque é o Calcaia, nesse instante, o primeiro colocado da taça Fares Lopes, e sabemos que tem a volta, né? Tem o retorno, essa foi a... Estamos ainda na fase de ida, agora vai ter a fase de volta, como se fosse o segundo turno da Fares Lopes, e nós aguardamos que a equipe do Calcaia se mantenha nesse posicionamento para que possa conquistar com galhardão a vaga de campeão da Fares Lopes e a vaga da Copa do Brasil, a terceira vaga da Copa do Brasil para o futebol cearense, que já tem Ceará e Fortaleza garantidos no ano de 2020, na edição de 2020. Então, é isso. Senti a falta dos atletas Ciel, também o Lincoln pela meia cancha. O Deber. Oi, pois não. Só questão, a partir de informação, porque esses jogadores estão cumprindo suspensão automática por conta dos cartões amarelos. Perfeito. Inclusive, eles nem vieram no banco, né? Não, não. Estão suspensos. Estão suspensos, é. Realmente não tem condição. Mas o Ciel, ele está aqui no estádio. Agora, viu, Ricardo, aproveitando a sua deixa aí, mesmo sem dois jogadores considerados titulares absolutos, que é o caso do Lincoln e do Ciel. O Calcaia está apresentando um bom futebol, rápido, né? O Moreh fazendo o pivô ali, na meia cancha fazendo o Jackson Calcaia fazendo a do Lincoln. Está muito bem a equipe do Calcaia. O Alisson Calcaia também apresentando um excelente futebol. Entrou bem, né? Então, a equipe do Calcaia é isso aí. Esperamos que, para essa segunda etapa, possamos ver o Calcaia mantendo o mesmo diapasão da primeira etapa. E, dentro dessa perspectiva, certamente nós estaremos, ao final do jogo, a gente sabe que futebol não tem muita lógica. E eu vou dizer uma frase aqui, ô Ricardo, sobre futebol, que talvez você nunca tenha ouvido. Qual é? Futebol é uma caixinha de surpresa, né? Ixi. Essa é nova, né? É bem novinha, né? Então, a gente espera que essa frase agora que eu criei, né? Novinha, novinha, não possa acontecer, possamos ter uma surpresa aqui na tarde de hoje. Esperamos que a lógica prevaleça e a equipe do Calcaia saia daqui com mais uma vitória, mais três pontinhos para somar cada vez mais na tabela de classificação da Taça Paris Lopes. visto que, na última apresentação, o Calcaia não foi muito bem diante da equipe do Floresta. Não é isso, ô Ricardo? É verdade. Quem está aí acaba de chegar aí, está aí tirando foto aí, é o prefeito de Calcaia, prefeito da Almi Amorim. Fique à vontade. Você quer... Ele está bem ao lado dele, também está a deputada Érica Amorim, a primeira-dama e deputada estadual Érica Amorim. Está aí também, perto da tribuna aí, está certo, de honra do estádio Raimundo de Oliveira. O filho também, né? O filho também. Está o filho do Nalmi, está todo mundo aí. É uma tarde de festa aqui em Calcaia, né? Vejo aqui também alguns amigos da política, a vereadora Germana Salles está aqui também, prestigiando, está certo? Alguns amigos que sempre vêm ao estádio Raimundo de Oliveira e que dão apoio ao esporte de Calcaia. É, agora a gente tem que conversar com o pessoal também para chamar a galera, a torcida, né? Para dar uma força para a equipe do Calcaia, né? Já está em tempo o Calcaia, já está apresentando um bom futebol, muito bem posicionado na Taça Fares Lopes, Série A do Campeonato Cearense, está na hora do torcedor calcaiense aparecer em campo para prestigiar a sua equipe. Mas até que hoje veio um bom número do torcedor, viu, Deber? É, hoje realmente a gente está tendo um número de... Deu um público um pouco maior. Bem maior, é. Mas o Calcaia merece muito mais. Com certeza, merece muito mais, né, o time do Calcaia. Vou tentar falar aqui, Valber. Pois não, ó. Vamos tentar falar com o prefeito aqui ao vivo, aqui na Cali PFM 104,9. Aproveite para cobrar umas cabines novas para nós. Já! Eu estou aqui com o prefeito da Minha Mourinho. Prefeito, boa tarde. Vitória parcial, prefeito do Calcaia, e como sempre sou aqui presente, te dando esse apoio necessário ao Calcaia Esporte Clube, né? Rádio Cali PFM, boa tarde. É, boa tarde a todos os ouvintes da Cali PFM. Estamos aqui prestigiando nosso time, do Calcaia, né? Que está aí... Perdeu só uma partida, né? Até hoje. Estamos aqui hoje buscando a classificação para ficar na semifinal, né? Então, se Deus quiser, a gente vai sair com resultado positivo para que a gente consiga melhorar cada dia mais o esporte de Calcaia. Porque, graças a Deus, depois que a gente assumiu a gestão, a gente tem dado o apoio, né? O apoio que a gente pode dar, né? Às vezes prestei demais, mas a gente está dando aquilo que é necessário. Então, a gente sabe da dificuldade que foi para aprovar o projeto, que foi para investir no time de Calcaia, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Os torcedores aqui, muitos torcedores estão aqui prestigiando. E isso que nós temos que fazer, incentivar cada dia mais que a gente traga o nosso torcedor para aqui para incentivar o time e daqui a um dia ter uma grande torcida. Prefeito, eu sei que nós estamos ainda na Fares Lopes, mas com relação ao campeonato cearense do ano que vem, primeira divisão, uma outra realidade, qual o senhor já tem planejado para dar uma estrutura bem melhor a esse estádio? Até mesmo a questão das nossas cabines ali da empresa, que o negócio ali é apertado para a gente, prefeito. Como é que o senhor tem pensado nisso tudo? É, aqui é uma construção, né? Estamos pensando também no painel também, para que a gente consiga fazer, colocar aqui, melhorar, porque na verdade, vocês sabem como é que era esse estado aqui hoje, como é que está hoje. E a gente, aqui é uma construção, que tem que ser feita, e a gente vai trabalhar para que, quando começa o campeonato cearense, a primeira divisão, a gente tenha que ir com o estado todo arrumado. Obrigado, prefeito. Parabéns pela vitória também na semana. Obrigado, prefeito Dalminha Mourinho, conversando aqui com a gente. os times já estão retornando para o campo, de jogo, e estamos aqui aguardando aí ser chamada para começar. Vou já confirmar se tem, Valver, se tem alguém, vou tentar falar aqui também com a primeira dama, esse microfone aqui, que você vai ficar melhor para mim, porque isso aqui não passa. Vou tentar falar aqui com a primeira dama, a deputada, a deputada Érica Mourinho, também conversando aqui com a gente. Oi, deputada, vindo ao estádio, trazendo aqui a alegria e, que será uma vitória. Nós estamos à frente, mas a classificação, você me deu tudo. Boa tarde, deputada, Radical IP FM. Boa tarde, todos os ouvintes da Radical IP. Uma alegria, né, a gente poder assistir esse jogo aqui em casa, é um campeonato importante, e a gente sabe como o Calcaia, chegou próximo ano passado, e esse ano, se Deus quiser, o Calcaia vai ser, vai conquistar esse título, né, esse é o nosso desejo, a gente está aqui para torcer, para passar a nossa energia positiva, né, e sabendo que nós temos um grande time, né, grandes jogadores, é um time que enfrenta as dificuldades, mas que está aí, vitorioso, mostrando que tem um bom futebol, e vai conquistar o seu espaço. É um time que, como o próprio município, tem um potencial muito grande, só é necessário que esteja sendo administrado, cuidado por pessoas que tenham carinho, e que tenham competência, né, e o prefeito Dalmi tem mostrado isso, dentro do município de Calcaia, e principalmente aqui na área do esporte. Verdade, incentivar o esporte é uma grande bandeira, eu acredito que o prefeito, desde o início da gestão, quando uma das primeiras reformas que ele fez, foi a do estádio municipal, é o desejo que realmente, cada vez mais, o esporte é reconhecido como uma ferramenta importante para a nossa sociedade. Obrigado, deputado, começou o jogo, vamos você agora, né? Obrigada, boa tarde, Calcaia. Daí, começamos com a deputada Erika Moria, com você, Marcelo. Sou eu, Ricardo, jovem de Vem com a Vida, fazendo a vida, quem gosta aqui, pelo canal 104,9, vem pra cá, que é teu lugar, estou te esperando, com um coração cheio de amor e paz, já começamos, o segundo tempo, etapa final, Copa de Taça, Fares Lopes, adição 2019, um para a equipe do Calcaia, zero para a equipe do Ceará, e tem falta, ali pelo setor, direito de ataque da equipe do Calcaia, vai ali, se não me engano, quem é o Tiaguinho? Tiaguinho. Opa, já cruzada a bola aqui, sobrou para o Ceará, invadiu a grande área, passou pelo primeiro, levou na linha de fundo, cruzou, chega a zaga do Ceará, afasta o perigo de qualquer maneira, a bola é lançada, aqui para o setor de meio de campo, e vai pela linha de fundo, somente lateral para a equipe do Calcaia, alguma mudança aí do lado, do Ceará, eu diz, Albuquerque. Exatamente, sai o camisa 2, Gabriel Galhardo, para a entrada do camisa 20, Eduardo Marcelo Leite. Informando o CDG, construções limitadas, saiu o lateral direito, Gabriel Galhardo, para a entrada de Eduardo, olha o time do Calcaia, vendo ali, pelo setor direito, bola cruzada para a senhora, sobrou para Moré, o Moré ajeitou, tocou essa bola, bateu no tornozelo do Siloé, e se perdeu ali, ficou melhor para a zaga do Ceará, que já sai jogando, rapidamente aqui pelo setor direito, com o Henrique, o Henrique faz o lançamento, fica melhor para o zagueirão, da equipe do Calcaia, o, opa, deixa eu ver aqui o Ciro Senna, que já sai jogando, rapidamente, ali, com o Thiaguinho, o Thiaguinho, perdeu a bola para o Eduardo, para a equipe do Ceará, o Eduardo tocou, aqui pelo setor direito, com o Sobral, o Sobral bateu, melhor para o goleirão, Léo, que catou o couro branco, não deu trocar ninguém, pela equipe do Calcaia, chegou forte agora, aqui do Ceará, eu disse, é, o Ceará chegou, muito forte agora, nesse ataque, né, continua, 1 a 0, com o Calcaia, Taça Fares Lopes, 2019, queria aproveitar aqui, mandar um abraço, para toda a galera aí, do nosso grupo aí, da Rádio Voz do Repórter, mas aí em Tianguá, galera que faz parte do nosso grupo, abraço aí para o CH Bandeira, também para o Edmilson Barbosa, o pai de Milson, o Hermerson Oliveira, o Felipe Souza, o Mário Teles, o nosso velho amigo, e o velho gaga, Ronaldinho Pinheiro, rapaz, manda um abraço também para o Sansão Moreira, o Sansão Moreira, que é gente boa demais, e também para a nossa amiga, Yasmin Souza, e tem falta aí para o Calcaia, Ricardo. É, falta, eu vi dois jogadores do Calcaia, trombando ali, um batendo no outro ali, falta, né, foi o, vamos ver aqui, o jogador está sendo atendido ali, vamos ver se não é nada muito grave com o jogador, está sendo registrado aqui a audiência, estamos ligados, manda um alô aí para a minha mãe, Liduína, e minha avó, Maria, Gil, torcendo, aliás, torcedoras fiéis do Calcaia, ligados na transmissão, direto aqui de, da reserva indígena, Taba dos Anassetes, ligados aqui, no, na Cauipe FM, é o Tiago Ralei, acompanhando o nosso trabalho, Marcelo. É, acompanhando o nosso trabalho, nosso amigo Flávio, rapaz, lá, ali na barracazinha, ali é forte, e ele está, com a sua barraca, aqui na frente do estádio, aqui, acompanhando a nossa transmissão, pela Cauipe FM, aquele forte abraço, Flávio, muito obrigado, pela carona, nesta audiência, o Eudes, foi lá mesmo, para se falar com o homem, o Eudes, é um repórter, de primeira categoria, vem ali o time do Calcaia, a bola tocada com o Siloé, o Siloé, que bola boa, que boa, bola para o Paulinho, Paulinho, vai de agrandeira, bateu, para fora, para fora, quase, quase, o Calcaia chega, e daqui, eu já ia gritar gol, viu Ricardo? Olha, quase, quase, na descida rápida, aqui no toque do Siloé, para Paulinho, que desperdiçou mais uma chance, segue uma zero, aqui no Raimundo Oliveira. Um para a equipe do Calcaia, zero para a equipe, do time do Ceará, Taça Faras Lopes, edição 2019, olha o time do Calcaia, aqui pelo setor da festiva, bola com o atleta, o zagueirão, que é Ciro Sena, já procurou, saiu jogando ali, com o Palinho, que já perdeu, melhor para a equipe do Ceará, que vem no contra-ataque perigoso, ali o atleta gaúcho, derrubado, falta, falta perigosa, eu disse. Confere, confere, a falta perigosa, em favor, da equipe do Ceará, que está perdendo pelo placar, de um a zero. Marcelo, opa, chamou, falou. Mandar um abraço aqui para o Elton, lá das Caraúbas, também, acompanhando o nosso trabalho, a Caú IP FM, 104,9, dando um show, e matando na audiência, aqui em Calcaia. daqui a pouquinho tem Camilo Lima, com o programa Breg Companhia, muito brega, até meia-noite, Marcelo. É hoje, que eu só chego amanhã, de manhã, eu disse, e é depois do jogo, onde é que nós vamos? Lá para a barraca do Flávio, né? Flávio, despeitinho. Toma! Olha a falta para aqui, no Ceará, tem ali jogadores posicionados, vai correr para a cobrança, o atleta deixou parar, o atleta, opa, deixou me ver, ele correu, bateu o Sobral, para fora, para fora, para fora, a bola passou, tirando tinta da trava esquerda, do goleirão, Léo, que ficou só olhando, estava batido na bola, já o goleirão, Ricardo, ou aliás, eu disse. É, o goleirão já estava batido, quase, quase, que o Sobral empata pela equipe do Ceará, que está batendo pelo placar de 1 a 0. E lá vem o time do Ceará, rapidamente ali, aqui pelo setor direita, a bola tocada para o Rick, ele levou na linha de fundo, não conseguiu chegar na bola, a bola foi pela linha de fundo, somente tiro de meta, eu disse. Apenas tiro de meta, né, a bola foi muito esticada aqui, com a camisa 7 do Ceará, o Rick, ele não alcançou a branquinha, segue 1 a 0 para o Calcaio. Em nome de Colégio Sonho Meu, onde o sonho de educar o seu filho se realiza, Colégio Sonho Meu fica na rua Célio Rodrigues Viana 245, em Calcaio, o telefone é o 3062-5016, e não, oi, chamou, falou. Quem está na escuta também é Daniel Fiúza, direto do Fanáticos Bi, o homem do caráter, lá na escuta do programa Show de Esporte, está convidando, aliás, da transmissão, está convidando todo mundo aqui para comer um caráter, depois da transmissão, ó. Eita. Vixe, claro. Eita, mano, não tem nada. Vamos lá. Isso é lá no garrote, é? É no garrote, Ricardo? Me disseram que o caráter é só... Olha os espinhos lá. Viu, Ricardo? Oi? Me disseram que o caráter é só as espinhas lá. Vixe. Alô, grande Daniel Fiúza, narrador, também aqui da nossa Cauípe FM. Aquele abraço, Daniel Fiúza, um abraço aí para a esposa dele, a dona Wanda, e a gente chega a qualquer momento aí, no Fanáticos Bi, você quer tomar aquela cerveja de nada, comer aquele tira gosto de primeira qualidade, e assistir jogos da série A e série B, é lá no Fanáticos Bi, lá no garrote, que tem o comando do meu amigo Daniel Fiúza e da dona Vandinha. Olha o time do Caucaia vem chegando ali, Moré recebeu ele da grande área, cabeceou, melhor para a zaga do Ceará, que sai jogando aqui pelo setor defensivo, com o atleta Rick. O Rick tentou o lançamento ali, a longa distância chegou, o jogueirão Ciro Senna, da equipe do Caucaia, colocou a bola pela linha lateral, lateral aqui, pelo setor direito, e chamou, o Ciro Senna chamou ali, o ato da partida, e o que foi que houve aí, o Ricardo? Rapaz, é reclamar alguma coisa ali, ele vai dar um cascudo no ato, né? É, parece que ele, tirou ali foi os brincos, foi na alguma coisa. É um chevão aí, rapaz. Olha o time do Caucaia, jogada perigosa, o Paulinho recebeu de Moré, botou ali pelo setor esquerdo, aliás, pelo setor direito, para Tiaguinho, Tiaguinho passou pelo primeiro, vai levando a linha de fundo, dança para lá, dança para cá, espera chegar alguém, não chega ninguém, chegou o Paulinho, recebeu, levou a linha de fundo, Moré, ficou só olhando a bola, passa por todo mundo, fica melhor para a zaga, que tenta sair jogando aqui, pelo setor direito, Chegocilo, aí coloca a bola, pela linha lateral, lateral para a equipe, do Ceará, somente lateral, Ricardo. É, lateral sim, para o time do Ceará, Matheus. Lateral para a equipe do Ceará, aqui pelo setor direito, já cobrado, melhor para a zaga do Caucaia, que ficou com a bola, a bola ficou com o zagueiro, um cirucena, que já lançou, lançamento longo para Moré, Moré recebe, tenta se virar, tenta ir para o ataque, derrubada, falta, falta para o Caucaia. Falta em cima do Moré, né, o legão caindo ali no chão, ele deu o contrário, viu, cara? Deu o contrário? Deu para o Ceará, e vai vir o Ceará, aqui pelo setor direito, a bola tocada com o Henrique, que jogada perigosa, chega a zaga do Caucaia, coloca pela linha lateral, o Eudes. Ele marcou falta aqui, me parece, não, lateral, 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 camisa 10, Gaúcho na cobrança. É porque eu pergunto assim, hoje daqui não dá para ver nada, viu, meu amigo? É lateral, Gaúcho na cobrança. Gaúcho na cobrança, do lateral já cobrado, a bola vai na grande área, melhor para a saga do time do Caucaia, que afasta de qualquer maneira, a bola sobra com o Silek, chega, dá um toquinho, coloca aqui, novamente pela linha lateral, lateral para a equipe, então será, quem vai para a cobrança aí, Eudes? Gaúcho mais uma vez. Gaúcho, já cobrou, levantou a bola aqui, para o Gabriel Lacerda, que é o zagueiro, que tentou sair jogando, volta, começa tudo de novo aqui na quarta zaga, com o zagueirão, Alão Shoa, e aqui pela Cauipe, FM 104,9, confira, tempo e placar comigo, galera! São decorridos pelo meu cronômetro, 10, 10, 10 minutos, etapa final, estádio Raimundo de Oliveira, olha o time do Caucaia, a bola sobra com o Maré, vai bater a bola, vai treinando, gol, 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 é do Caucaia, que jogada sensacional, que começou com o Paulo, e uma bola sobrou, aqui para o Maré, pelo setor esquerdo, o Maré, que não tem nada a ver, colocou, no canto esquerdo, do goleirão, Matheus Cabral, que nada pode fazer, a não ser buscar a bola, no fundo do barbante, agora, estádio Raimundo, Oliveira, está sofá, o Slope, o placar, da CDG, construção limitada, está lá, o Caucaia tem dois, o Ceará, só tem um, na intimidade do lance, me conta Ricardo, olha, na descida rápida, do Caucaia, na hora que você estava pedindo o tempo, Marcelo, mais uma vez, o Paulinho tocou, o Maré, não desperdiçou, vira, aliás, ampliando o placar, aqui no estádio, o Raimundo Oliveira, agora, Caucaia tem dois, Ceará tem zero, Marcelo, escanteio aí, para a equipe do Ceará, eu disse, é, camisa onze, na cobrança, Sobral, da esquerda para a direita, dois a zero, Caucaia, eu estou achando, eu estou achando que eu não vou pedir mais o tempo não, viu, olha isso que eu tenho cobrado, Sobral, lançou na grande área, subiu ali o atleta Gaúcho, de cabeça, pela linha de fundo, chegou aí, o Ceará, deve estar feita, avisando, eu estou por aqui, hein, Eudes? É, a cabeçada do Cauca, não tem nenhum perigo, para o goleirão, Léo, da equipe do Ceará, ou pela equipe do Caucaia, que vence pelo placar de dois a zero. Eudes, eu chamo o tempo de novo, Eudes? Pode chamar. E aí, Ricardo, chama o tempo de novo? Chame, chama, quantas vezes foram necessárias? Olha o time do Caucaia, aqui pelo centro direito, pelo centro esquerdo, o Siloé, entrou, tocou para lá, tocou para o Paulinho, passou pelo primeiro, opa, toque, acho que marcou aí, toque de mão, foi isso, Ricardo? O jogador do Caucaia, do Paulinho? Eu não vi não, mas ele viu, está marcado, né? Quer que eu chamo o VAR? Não, chamo o tempo. Tá aí, mas não é todo dia, que é dia santo não. Deber, quase 15 minutos, passado, o Ceará vai trocar, o Ceará vai trocar, vamos ver quem vai entrar, o camisa 22. Vamos lá, troca, troca, na equipe, com o Ceará, daqui a pouco a gente chama, eu disse, olha o time do Ceará, aqui pelo centro direito, pelo centro direito, vem ali o Atlantanique, ele leva a bola ali de fundo, tocou para a Sobral, melhor para a zaga do Caucaia, que afasta o perigo de qualquer maneira, a bola sobra, agora com o Siloé, o Siloé vacilou, cochilou, o Cachimbo caiu, melhor para a equipe do Ceará, que sai jogando aqui com o Aloncho, que é o zagueirão, o zagueirão xerife da equipe, Alvinegra de Fora, Gabussu sai jogando ali pelo centro direito, tocou errado, tocou errado, ficou melhor para a equipe do time do Caucaia, com o Moré, o Moré tenta o contra-ataque perigoso, derrubado, é falta, 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 falta Ricardo, falta em cima dele, já vai lá o Ciro Senna, na cobrança, vai ali o Ciro Senna, para a cobrança, de falta pelo time do Caucaia, abraçar meus amigos, lá em volta redonda, lá em município de Paracuru, Francial, tem Dona Mazé, e tem troca-troca na equipe do Ceará, eu disse, troca-troca na equipe do Ceará, saiu camisa 9, William, para a entrada do camisa 22, Luiz, David, ou Davi, como queira, Luiz, repita, saiu camisa 9, William, para a entrada do camisa 22, Luiz, Davi, em nome de CDG, custa limitada, a sua construção, em boas mãos, olha o time do Caucaia, a bola tocada com o Moré, o Moré aqui, na entrada da área, volta aqui para o setor esquerdo, toca a bola para, o Siloé, o Siloé, boa de bola, tentou ali, procurou o Paulinho, não chegou na jogada, mas a bola ainda sobra, com o Siloé, ainda, de frente, ele lança, pela linha de fundo, aqui pelo setor esquerdo, para o Lucas, se chegar, tem perigo, não chegou a bola, se perdeu, pela linha de fundo, somente tiro de meta, Ricardo. É, só tiro de meta, não chegou a tempo, o Lucas, bem que tentou, mas não conseguiu, já vai descer no Ceará. Olha o time do Ceará, que sai jogando ali, pelo setor da Fessivo, agora, tocada, a bola tocada aqui, pelo setor, já de meio de campo, o volante, o Jadson, o Jadson do Ceará, vem tocando, vem tocando rápido, olha a bola, vai chegando, quase, quase chegou o Ceará, melhor para o goleirão, né, o que saiu, catocou o branco, não deu, trocar ninguém, e vamos à sala nacional, com ele, Jorge Bruno. Mandar um alô, para que está ligadinho, na página, Show de Esportes, a live lá, na página, Show de Esportes, em parceria, com a 104,9, rádio, com a IPFM, a rádio que tem em sua cara, um alô para Rafael Bruno, do Potira, na torcida pela Raposa Metropolitana, mandar um abraço também, para Vandinho Castro, que manda um alô, para esse seu, sogro do Ricardo Silva, que é o Aminadabe, um abraço aí para todos, agora vamos com placada rodada, pintou gol, lá no Moisés Luccarelli, Ponte Preta, 1x0, no Cuiabá, jogo valido, pela Série B, do Brasileiro, rádio com a IPFM, a rádio que tem a sua cara, direção geral, de Valdiano Oliveira, voltamos com o Marcelo Leite, sou eu, Jorge Becavina, fazendo da vida, e quem gosta aqui, pelo canal 104,9, vem para cá, que é o teu lugar, estou te esperando, com um coração, cheio de amor e paz, lembrando a você, que estamos trabalhando em nome, de loja Viver Saudável, Viver Saudável, a sua loja de produtos naturais, com venda, no varejo atacado, a loja Viver Saudável, fica na avenida, Edson da Mota Correia, número 1000, loja 7, o telefone, é o 311-0705, loja Tamara, compre o seu Totalec, faça a sua aposta, na Loteria dos Sonhos, a loja Tamara, fica na avenida, Edson da Mota Correia, número 100, aliás, número 1000, loja 7A, olha, escanteio ali, para o time do Ceará, pelo setor esquerdo, a bola sobra, o time do Ceará sobra, cruzou, a bola vai passando, toda a extensão da área, vai pela linha de fundo, é novo esquinado, ô Hiltz, é, marcou o novo esquinado, viu, da esquerda para a direita, e vai para a cobrança, acho que é o que está por lá, viu Marcelo, pronto, já, lançamento ali dentro da área, a bola sobe, a bola desce, a bola pinga, a bola ficou com o time do Ceará, com o Paulo Vitor, ele toca, aqui pelo setor de meio de campo, tocou errado, armou o ataque, o Siloé, ele pegou, passou o meio de campo todinho, engatou a primeira, engatou a segunda, deu uma paradinha, olhou para um lado, olhou para o outro, inverteu o jogo, lá para o Paulinho, melhor para a zaga do Ceará, que afasta o perigo, tenta afastar ali ainda o time do Ceará, a bola sobe, a bola desce, a bola pinga, não bate, rebate, opa, derrubada ali, tem falta, e tem amarelo, falta para a equipe do Ceará, Eudy. É, falta em cima do jogador, 22, Luiz Davi, viu? E amarelou, né Ricardo, para o time do Calcaia? Eu acho que foi para o camisa 4 do Calcaia, né? Não vou enganar daqui, o Ayrton Júnior, o Ayrton Júnior, camisa 4 mesmo, com certeza. Ok, obrigado Debe. Debe, vamos aqui já quase, deixa eu me ver aqui, faz 17 minutos, quase 20 minutos, a etapa final, 2 para a equipe do Calcaia, 0 para a equipe do Ceará. Debe, na sua visão, você acha que o Ceará tem condições ainda, de buscar reverter esse placar, Debe? Eu creio que não, Marcelo, apesar do crescimento, depois que o Ceará tomou o segundo gol, cresceu muito, mas cresceu naquela história, né? O Calcaia fez o segundo gol, recuou, voltou novamente, e está esperando a equipe do Ceará, o Ceará cresceu nesse, partindo dessa visão, mas a partir do instante que o Ceará vai para cima do Calcaia, o Calcaia pode fazer o terceiro, o quarto, no contra-ataque, né, companheiro? Que tem jogadores velozes, como é o caso aqui, do Siloé, e também, do Paulinho, lá pela direita, e a gente viu que, mesmo depois do segundo gol, por pouco, o Moré não amplia, uma bola que ele tentou dominar no peito ali, e não conseguiu. Então, o Ceará, pode ir para cima, mas, arriscando, né, aquela história, estou perdendo de dois, perdendo de três, quatro, não tem problema. O Calcaia ainda é o melhor em campo. É, acompanhando aqui o seu comentário, e também acompanhando a nossa transmissão, o secretário de Esporte e Juventude de Calcaia, o doutor Riba Massantos, e o subsecretário, o doutor Roberto Góes, muito obrigado, pela honrosa audiência, e tem falta para a equipe do Ceará, ali pelo setor esquerdo de ataque, tem o Sobral, perto da bola, e também tem o Eduardo, o Hildes. É, fica, parece que vai bater o Eduardo mesmo, viu? Eduardo, ajeita ali a bola com carinho, vai chuveirar na área do goleirão, Léo, que fica preocupado, Calcaia vence pelo placar de dois, tento a zero, correu agora Eduardo, jogou lá no chuveirinho, tem confusão dentro da área, a bola sobra, a bola desce, opa, marcou, marcou alguma coisa aí, marcou, falta para o Calcaia, falta de ataque, ô Ricardo, falta sempre o Calcaia, lá vem Amaral fazer seu estresse no Calcaia, já eu digo no lugar de quem, tá certo? Olha aí, vem Amaral, ele que é primo do Arandi, né? Isso, camisa vinte e dois, vai entrar aí, vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar, deixa eu mandar um abraço aqui para o Joel Berson, que está lá no Potir, acompanhando a gente, ele, o vereador Evandro Maracujá, o pessoal lá do projeto Maracujá Mania, todos acompanhando aqui a CAU IPFM 104,9, um grande abraço vereador, um grande abraço, meu amigo Joel Berson. Olha o time do Calcaia ali pelo centro, a direita, a bola tocada com o palinho, vem no contra-ataque perigoso, tentou ali lançar para o Ceará, que não chegou, aliás, o Ceará não chegou na bola, ficou melhor para a equipe do Ceará, o lateral Ceará do Calcaia, não chegou na bola, ficou melhor para o Ceará, o Esporting Clube lá de Parangaba, possui um item troca-troca na equipe do Calcaia, Ricardo. É justamente o Ceará, o Ceará camisa 20 que vai sair, né? O Ceará camisa 20, entra o 22 Amaral, é lateral por lateral para rimar. Rapaz, está aí, saiu o atleta Ceará, Jaqueta 20, para a entrada de Amaral, Jaqueta... 22. 22. E aqui no estádio Raimundo de Oliveira, está Safares Lopes, confira tempo e placar comigo, galera! São decorridos pelo meu cronômetro 20, 20, 20 minutos do etapa final, e no placar da CDG, costura limitada, está lá! O Calcaia tem 1, 2. O Ceará tem 0! Ele aí, vamos dar agora, aproveitar aqui, e dar, opa, tem falta para o Calcaia aí, não gostou muito aí o, o atleta do Ceará não, não, Ricardo? Não, não, reclamou, reclamou, mas a falta está marcada sim, falta tranquilo. Tempo técnico. Pronto, e vamos aproveitar, antes de eu chamar aqui o Jorge Bruno, para o giro nacional, vamos aproveitar essa parada técnica, e ouvir o nosso comentarista. Ronaldo, 20 minutos, o Ceará, agora, chegando devagarzinho, não está tentando aí, digamos assim, ir para cima, direto do Calcaia. Você acha que o jogo está igual, ou, na sua visão, ou, meu caro, que não é cigarro, mas é comentarista, Ronaldo, Deber? Marcelo, o jogo não está igual, não está parelho, as duas equipes não estão com o mesmo nível, e nem com a mesma posse de bola, dentre outros itens. O Calcaia, muito superior à equipe do Ceará. O Ceará foi para cima um pouquinho, aquilo que eu falei agora há pouco, porque o Calcaia tirou o pé do acelerador, deu uma recuada, vai esperar um pouco o Ceará, e sair no contra-ataque, com a velocidade dos seus atacantes. Agora, interessante, essa mudança do Oliveira, tirou, trocou seis por meia dúzia, tirou o Ceará, que é lateral direito, colocou o Amaral. Eu acredito que essa seja uma forma que ele está encontrando para ver as condições físicas e técnicas dos seus atletas. Ele que está estreando hoje pela equipe do Calcaia, não tem tanto conhecimento do plantel do Calcaia, apesar de já ter feito, não sei, né, Ricardo, deu dois treinos, deu para fazer dois treinos, pelo menos, para ver os atletas? Isso, isso, isso. Pois é, dois treinos, não dá para ver, né? Você vê o atleta treinando, é uma coisa. Agora, vamos ver ele em campo, jogando, disputando uma partida, difícil, apesar do Calcaia estar na frente, mas esse time do Ceará é um time nojento, chato, porque ele pega a defesa muito firme, muito forte, é porque o Calcaia está bem superior, mas é muito bom esse time do Ceará. Lembrando que após a jornada esportiva, teremos brega e companhia com Camilo Lima, depois daqui do jogo, começa brega e companhia, até oito horas da noite, hoje ele vai jogar vários homens lá no Cacibão, viu? Hoje o Cacibão lá, o gaiolão dos cornos lá, vai estar lotado com o nosso amigo Camilo Lima, na 104,9, Rádio Caipa FM, a rádio que tem a sua cara. Ei, Marcelo, o Cacibão já está lotado, viu? Esse programa é lá no Zé Val, tá? Não, é só o Cacibão que é no Zé Val. Eu estou fora desse aí, vamos ver a coisa. Recebi aqui, agora, vou mandar aqui direitinho, é o Joel Berson, a Paula, Letícia, Evandro Maracujá e Joel Berson Júnior, todos ouvindo a gente, aqui em Calcaia, ali no Pratira em Calcaia. Eita, obrigado aí pelo alô, agora vamos com o placar de momento aqui, Copa Fares Lopes, Atlético, Cearense 0, Guaraní de Sobel 1, Gol de Carlão, e também em andamento, Fortaleza 0, Pacaju 0, lá no estádio Dom Migão. Voltamos com a voz da galera, Marcelo Leite. Leite, 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 sou eu, Jorge Bica Vida, Fazendo da Vida, e quem gosta aqui pelo canal 104,9, vem pra cá que é teu lugar, estou te esperando, com um coração cheio de amor e paz, lembrando a você que estamos trabalhando, em nome de colégio, sonho meu, onde educar o seu, o sonho de educar o seu filho, se realiza, olha o time no Ceará, aqui pelo setor direito de ataque, pela linha de fundo, levou a bola ali, o Atlético, e que cruzou na área, ficou fácil, fácil, para o golão, e catou o couro branco, não doutrou, oi, chamou, falou, mande um alô para o homem do Cará, rapaz, ele está esperando o seu alô, na sua voz, rapaz, rapaz, isso é paixão recolhida, Ricardo e, meu grande amigo Daniel Fiúza, Daniel, aquele abraço, Daniel, Dona Fantinha, vocês sabem que vocês moram, no meu coração, eu não sou igual aquele amigo nosso, repórter, rapaz, que disse que foi comer um peixe aí, não viu nem as espinhas, você sabe, você mora no meu coração, olha, você quer tomar aquela cerveja gelada, comer aquele, comer aquele tira gosto, delicioso, e assistir jogos, da série A e série B, é lá, no Fanaticus Bia, não Garrote, lá no, do meu amigo, lá tem o comando e liderança do meu amigo, Daniel Fiúza, e da Dona Vandinha, é ou não é, Ricardo? É, e esse cabo está mentindo, porque eu fui lá e comi muito peixe, as histórias aqui não é essa não, o Gabriel Fiúza, mora no seu coração, e não paga aluguel, não é Marcelo? Daniel Fiúza, Daniel Fiúza, é, pois é, olha o time do Ceará, vem chegando ali perigosamente, chega a zaga do time do Calcaia, afasta de qualquer maneira, aqui pelo setor direito, não dá pra ver nada, meu amigo, além de ter torcedor no meio, aqui nessa linha de fundo, tem também, a cabinha aliás, é apertada demais, mas a bola, ainda continua com o Ceará, aqui pelo setor de meio de campo, vem o zagueirão, o atleta Gabriel Lacerda, que já sai jogando com o Sobral, lá pelo lado esquerdo, o Sobral, enfia ali a bola para o Kelvin, o Kelvin vai na linha de fundo, e lá para o lateral Amaral do time no Calcaia, o Amaral sai jogando rápido, opa, derrubada aí o atleta no Calcaia, pegaram o atleta no Calcaia aí, Ricardo. É, lá pela direita, do, de campo, falta sim para o Calcaia, vamos ver quem vai pra cobrança, o João Herbson manda aqui um abraço, para todos nós da equipe esportiva, de modo especial, ele manda um abraço ao amigo dele, nosso amigo também, do infância, João de Bruno. Troca, troca na equipe do Ceará, Eudes. Opa, Eudes. Troca, troca, né? Está saindo camisa de número 6, Paulo Vito, para a entrada do camisa 16 do Ceará. Olha, vamos, vou só te pedir para... o Matheus Farias, Matheus Farias, Matheus Farias, camisa 16. Repita. Sai o camisa 6 do Ceará. Paulo Vito. Paulo Vito, né? É isso. Então, camisa 16, Matheus Farias, pela equipe Alvinegra. O Matheus, aliás, o Matheus, que não é Gomes Farias, mas é Matheus Farias, camisa 16, entrou pela equipe do Ceará. E, opa, chamou, falou. O Valdiano, nosso diretor, nos passa aqui um alô aí, Marcelo, para os folgados. Eu não sei quem são os folgados, mas aqui, mais uma transmissão de qualidade e sucesso. Valeu, meu querido, Valdiano Oliveira. Opa, Ronaldo, é, Ronaldo do grupo dos folgados cá, tá, o, o Ronaldo Cabeça, conhecido como Cabeça, viu? Se você olhar para a lua e olhar para a cabeça do Ronaldo, ninguém sabe qual é o maior. Eu acho que a cabeça do Ronaldo é maior do que a lua. Um abraço, o Ronaldo ligado aqui na sintonia da 104,9, também na nossa sintonia, o Fernando, o Matheus, o Rodrigo e toda essa galera aí lá na Paragaba. Obrigado a todos vocês pela honrosa audiência. O meu caro Ronaldo e também o Fernando, pode mandar aí o seu Zalou aqui pelo meu zap mesmo aqui, que fica mais fácil, porque o nosso amigo Valdiano, o nosso diretor, ele está contando os dólares lá para fazer o pagamento após a transmissão e ele não pode errar a contagem. Olha o time do Ceará chegando aqui pelo setor direito, a bola saiu, é escanteio, olha a lateral aí. É falta aqui na entrada da grande área. Falta. Quem vai para a cobrança? É o mini escanteio, viu? O mini escanteio para a equipe do Ceará torcida aqui no meio, aqui não dá para ver nada, meu amigo, parado aqui na entrada. Viu, Marcelo? Oi. Nesse time aí dos folgados tem mais gente, né? É, tem mais. Daqui a pouco eu chamo a galera. É lá da Parangaba, né? O pessoal acompanha. É a galera todinha lá na Parangaba. Isso. Olha o time do Ceará, cruzamento ali na bateria da falta, sobrou para o Sobral, a bola bate, rebate ainda, sobra com o Sobral, ele puxou para lá, a chuva para lá, caiu, derrubado, falta. Falta para a equipe do Ceará, falta perigosa em cima do Sobral. É, essa é perigosa, viu? Na entrada da grande área, vamos ver quem vai cobrar, né? Está lá o Camisa 8, o Kelvin, com a bola lá, ajeitando a branquinha. E parece que é ele que vai cobrar mesmo, viu, Marcelo? Camisa 8, o Kelvin. Marcelo. Opa, chamou, falou. Um abraço aqui ao meu amigo, Eudes Calcaia, eterno presidente do Calcaia Esporte Clube, o homem que fundou o Calcaia Esporte Clube, está nos ouvindo lá na Serra de Itapipoca, acompanhando aqui o nosso trabalho. Obrigado. Eudes. Um abraço, um abraço a seu amigo também, o Emerson, ele faz parte do grupo nosso aqui de outra emissora, é da Coimã, o Emerson também, é lá de Itapipoca, um abraço aí a toda essa galera de Itapipoca, muito obrigado, a audiência, olha a falta, para a equipe do Ceará, que tem muita gente aí próximo à bola, não é, Eudes? Dá nem para saber quem vai para a cobrança. Tem muita gente ali próximo à bola, e parece que é o Camisa 8 mesmo, viu? O Kelvin na cobrança, mais para ele ali. Olha, vai ali o Kelvin, ajeita ali com carinho a bola, correu o Kelvin, bateu com categoria, a bola vai entrando, para fora, para fora, para fora, quase, quase o Ceará chega, ao seu primeiro gol aqui no estádio Raimundo de Oliveira, a bola, tirando tinta ali da trave, Eudes. É, uma bela falta bem batida pelo jogador Kelvin, aí passou ali, tirando tinta do goleiro Léo, continua 2x0, Calcaia. 2x0, vence a equipe do Calcaia aqui no estádio Raimundo de Oliveira, taça para os Lopes Edson 2019, manda abraço aí para o Ronaldo Cabeça, e também para o meu amigo, o Veloz, rapaz, o homem é veloz demais, mas é para tomar um litro de cana, pensa um caba veloz, e aqui no estádio Raimundo de Oliveira, confira o tempo e placar comigo, galera! São decorridos pelo meu cronômetro, 30, 30, 30 minutos, etapa final, taça para os Lopes, e aqui no placar da CDG Construções Limitadas, tá lá! O Calcaia tem 2, o Ceará tem 0, informando o colégio, o sonho meu que fica aqui, no centro de Calcaia, olha o time do Calcaia aqui, pelo setor esquerdo, o Luca Neres, bateu o lateral, a bola tocada, com o atleta, que é o Jackson, o Alisson Calcaia, o Alisson já lançou, lá para o setor direito, com o Tiaguinho, o Tiaguinho sai jogando, com o Amaral, o Amaral toca, melhor para o time do Ceará, que chega e rouba a bola, mas mais esperto chega, se no Zagueirão rouba a bola, tocou aqui para o Siloé, contra-ataque perigoso do time do Calcaia, a bola tocada com, o Lucas Neres, aí ele volta para o jogo, começa tudo de novo, com o Zagueirão Ayrton Júnior, aqui pelo setor defensivo, sai jogando, toca a bola ali para o Ciro Senna, o Zagueirão, o Zagueirão tenta, lança aqui para o setor de meio de campo, para o Jackson Calcaia, que recebe, tem o Amaral passando e pedindo, não recebe, a bola volta, tocada, com o Tiaguinho, o time do Calcaia cadereceu o jogo, Tiaguinho para o Amaral, Amaral volta, toca para o Tiaguinho, o Tiaguinho tenta, chega ali com o Amaral novamente, chega o time do Ceará, faz a roubada de bola, o Bandeirinha marcou alguma coisa, aí marcou falta, eu disse, marcou falta, já batida, já batida, falta, vem o time do Ceará, jogando aqui pelo setor defensivo, o Ceará sai jogando, com o Gaúcho, o Gaúcho está jogando de zagueiro, aqui pelo, pelo setor defensivo da equipe do Ceará, o Gaúcho lançou, aqui para o atleta, o Jaqueta 20, que é o Eduardo, o Eduardo volta, começa tudo de novo, com o Gabriel Lacerda, que é outro zagueirão, que joga ali, dá um toquinho para o Matheus Cabral, que é o goleiro, que joga lá para o lado do esquerdo, com o lateral, aliás, com o quarto zagueiro, Alain Shoa, Alain Shoa, cadê seu jogo, volta, toca aqui para o atleta Jadson, o volante, que é bom de bola, ele tenta cruzar aqui, para ver se chega a bola, até o atleta Eduardo, não chegou a equipe, não chegou o Eduardo, a bola do zagueiro do Calcaia, chega, mete a bola na cabeça, sobra melhor para o goleirão Léo, que catou o couro branco, não deu trocar ninguém, segue dois para a equipe do Calcaia, zero para a equipe do Ceará, e vem contra-ataque, perigoso vinha, chega a zaga do Ceará, coloca a bola pela linha lateral, lateral para a equipe do Ceará, aliás, do Calcaia, Ricardo, cadê o Ricardo, dormiu, lateral já cobrado, pelo time do Calcaia, a bola sobra aqui com o Ciro, o Senna que chega, opa, começando aqui com o Maurício, aqui da PCD, que vem com o Maurício, manda um abraço aí, para o professor Maurício, ele é gente de primeira qualidade, lateral para a equipe do Ceará, já cobrado, a bola tocada, aqui com o Gaúcho, o Gaúcho volta, começa tudo de novo, o Conselheiro, que é Alão Uchoa, Alão Uchoa, tentou, chegou, chutou a bola ali, opa, chegou o atleta do Calcaia, o Jacques Calcaia, chutou a bola pela linha lateral, o Arthur achou que não houve nada, só lateral para a equipe do Calcaia, aliás, do Ceará, e já cobrado, e foi falta, agora aqui, marcada para o Ceará, né, Eudes? agora foi falta, em cima do jogador 22, Luiz Davi, né, e vamos, vai lá o Ceará, e vamos dar um giro, na sala nacional, e internacional, com ele, o melhor plantonista, do Brasil, Jorge Bruno, aproveitando, mandar um abraço, para o projeto, Maracujá Mania, o nosso amigo, Evan do Maracujá, agora em andamento, série B do Brasileiro, Curitiba, 1 a 0, gol de Robson, aos 28 do primeiro tempo, também em andamento, série B do Brasileiro, Ponte Preta, 3 a 0, no Cuiabá, gol de Vico, Reginaldo, e Vico de outra vez, agora voltamos, com a voz da galera, Marcelo Leite, sou eu, Jorge B com a Vida, fazendo o da Vida, que gosta aqui, pelo canal 104,9, vem para cá, que é o teu lugar, estou te esperando, com um coração cheio, de amor e paz, Calip FM, esse é o lugar, acerto, olha o time do Ceará, jogando ali pelo setor esquerdo, ali pelo setor defensivo, a bola tocada, com o zagueirão, ele que é, o Gabriel Lacerda, recebe, tocou aqui, pelo setor direito, com o Gaúcho, setor direito de ataque, o Gaúcho levou a bola de fundo, eu não estou vendo, é nada aqui, mas a bola foi pela linha de fundo, é escanteio, é escanteio, escanteio, é escanteio, o Gaúcho na cobrança, 2 a 0, Calcaia na frente, aí meu amigo, ele deixou, deixou para o camisão de Sobral, Sobral vai para a cobrança, o Ronaldo Cabeça perguntou, quanto é que estava, 2 para o Calcaia, Cabeça, olha o Ceará chegou, de cabeça a bola, vai tudo, defendeu o goleirão Léo, está feito, o Ceará chegou, e chegou com perigo, na batida, no escanteio ali, chegou de cabeça, o atleta do Ceará, cabeceou, mas o goleirão Léo, bem atento, catou couro branco, não deu troca, ninguém, eu disse, quase, quase, chega, a equipe do Ceará, com o Eduardo, eu disse, é, o Ceará agora, chegou com muito perigo, quase, quase diminui, né, mas continua, 2 a 0, Calcaia na frente, vai vir o time do Ceará ainda, com a bola, jogando ali com o Sobral, pelo setor de meio de campo, ele tentou lançar a bola, chegou melhor o time do Calcaia, meteu a mão na bola ali, foi falta, falta para a equipe do Ceará, mais uma falta em favor da equipe Alvinegra, que está perdendo pelo placar de 2 a 0, lá vem Jacaré no Calcaia, eita, lá vem Jacaré no time do Calcaia, vai dar mais uma mordidinha no Ceará, ou Ricardo? vai dar uma mordidinha, né, ele é rápido, é veloz, é Eudes, toma Eudes, Eudes, e a depois do jogo, onde é que nós vamos? vem aqui quem vai sair aqui, que aqui dá para eu ver, sai o dezoito, eu não estou vendo aqui, não, sai o onze aliás, o Tiaguinho é, sai Tiaguinho, jaqueta número onze, para a entrada, Jacaré dezoito, olha o Tiaguinho está saindo lá do outro lado, contundido, Debe, pois não, trinta e três minutos de jogo, dois para o Calcaia, aliás, trinta e sete, dois para o Calcaia, zero para o, o Ceará, Ceará, olha o time do Ceará, a bola lançada na área, afasta a zaga do time do Calcaia, de qualquer maneira, a bola já sobra com o Jacaré, na sua primeira pegada, ele tenta arrancar ali o contra-ataque, não consegue, volta, começa tudo de novo, a bola tocada, com o Jackson Calcaia, o Jackson Calcaia recebe, toca a bola para o Paulinho, Paulinho volta de novo, para o Calcaia, o Calcaia, toca, sai jogando ali, com o zagueirão, que é o, o Ayrton Júnior, o Ayrton Júnior fez o lançamento, para o Jacaré, a bola ficou fácil, fácil para o goleirão, Matheus Cabral, da equipe do Ceará, Debi, 38 minutos, 2 para o Calcaia, 0 para o Ceará, placar já definido, Debi? Praticamente definido, e o Oliveira, foi muito inteligente agora, vai aproveitar a velocidade, do Jacaré, ele já tem aqui, pela esquerda, o Siloé, os dois ponteiros, e lá pela direita, agora ele coloca o Jacaré, vai mudar o jogo, todo para a direita, até para poupar um pouco, o preparo físico aqui, do Siloé, entrou o Jacaré agora, é oxigênio novinho, vai ficar bem para o Ceará, para o Calcaia agora, o Ceará que se cuide ali, pelo lado esquerdo, da sua defesa, porque a qualquer hora, o Jacaré pode aparecer, querendo morder alguém, olha o time do Ceará, falou quem sabe, ele não é cigarro, mas é Ronaldo, Débio, o melhor comentarista do Brasil, olha a bola, tocada com a do Ado, aqui pelo time do Ceará, pelo setor direito, chega a primeira zaga do Calcaia, coloca pela linha lateral, lateral para o Ceará, Eduardo na cobrança, Eduardo ali na cobrança, do lateral, vai autorizar o ato, já autorizou, já cobrou, o atleta Eduardo, a bola sobra aqui, com o atleta Jadson, o Jadson vem, pelo setor de meio de campo, toca para o Gabriel Lacerda, que começa tudo de novo, sai jogando, com o goleirão, o Matheus Cabral, ele recola para trás, para quem está ganhando, não é Débio, essas recuadas aí, não é muito boa não, não é necessária, ganha não, é Débio né, olha lá, vai o Ceará ó, olha o Ceará aqui pelo setor, e a linha de fundo, setor direito, cruzou a bola, a bola vai todo, chega a zaga do Calcaia, coloca pela linha de fundo, quase quase, o Ceará fazia o seu gol aqui, o seu primeiro gol, no estádio Raimundo de Oliveira, eu disse, é uma bela jogada aqui, pelo lado direito, é com o Eduardo, quase quase, o Ceará de Missouia, é escanteio, dá lá o camisão, o Sobral da cobrança, 2 a 0, o Calcaia na frente, olha o Sobral já cobrou, a bola subiu, a bola desceu, o Sobral, para a zaga do time do Calcaia, que sai, jogando ligeiro, com o Siloé, aqui pelo setor, no esquerdo, vem Siloé puxando o contra-ataque, olha o Siloé, cruzou lá pelo setor direito, Amaral se pega, tem perigo, pegou Amaralzinho, vai para cima, passou pelo primeiro, levou na linha de fundo, cruzou para céu de cabeça, a bola vai tendo, gol, 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 é do Calcaia, numa jogada sensacional do Amaral, ele recebeu lá no setor direito, teve coragem, teve ação, foi para cima, passou pelo primeiro, levou na linha de fundo, viu o Siloé passando sozinho, cruzou, cruzou na medida, o Siloé que não tem nada a ver, botou lá no fundo do barbante, do goleirão Matheus Cabral, que nada pôde fazer, agora aqui no estádio, Raimundo de Oliveira, o placar mudou novamente, está lá, o Calcaia tem, um, dois, três, o Ceará tem zero, e quem não está gostando muito disso, é o Fernando Leite lá na Paragaba, na intimidade do lance, me conta Ricardo Silva. Olha, que arrancada do Calcaia, Siloé, Amaral, Siloé, e de cabeça um golaço, Marcelo, como você bem narrou, que golaço do Siloé, ampliando o placar, aqui no estádio Raimundo Oliveira, agora, Calcaia tem três, Ceará, tem zero, Marcelo, mudou o Calcaia, mudou o Calcaia, manda, e Bruno manda, e saiu o Moré, camisa nove, Moré, e eu te confirmo, já já aqui, o jogador que entrou no Calcaia, Erandi, camisa número três, Erandi, jaqueta três, pronto, Erandi três, no lugar do Moré, ele tira o atacante, vai ter o guerreiro, agora ele vai querer trancar o negócio ali, é, quem não está gostando muito desse resultado, olha o time do Calcaia novamente, a bola com o Jaques do Calcaia, ele recebeu, passou pelo primeiro, aí, Trombor pediu a falta, o Arthur não deu, melhor para o time do Ceará, que já sai jogando, tenta arrumar o contra-ataque ali pelo setor esquerdo, a bola cruzada, sobrou aqui para o Sobral, o Sobral, tentou o Eduardo aqui, mas a bola foi longa demais, ficou melhor para o goleirão, Léo, que não tem nada a ver com isso, catou o Coro Branco, não deu trocar ninguém, quem não está gostando desse resultado aí do Ceará, é meu amigo Fernando Leite lá na Paragaba, e também, o Bruno, e, o Franci Alto, lá em Paracuru, esses são torcedores ardorosos, Tom Alvinegro de Parangabuçu, o Porta, aliás, o Ceará, que perde por 3 tetos a 0, deve 44 minutos, eu acho que o Ceará agora, aliás, 43, não dá mais não, não é? Dá, lógico que não, eu acho que não, O Marcelo, ainda voltando ao lance do gol, foi muito interessante, o lance do gol, a jogada sem bola, é, do Jacaré, ele partiu aqui, pediu a bola para o Siloé, aqui pela direita, aqui pertinho de mim, levou dois zagueiros com ele, e aí o Siloé não deu, no Jacaré, jogou do outro lado, por onde vinha chegando, o Amaralzinho, que foi lá, na força, na raça, com o Itagá, bela jogada do Amaral, que, um minuto antes, ele estava lá, dentro do gol do Calcaia, salvando o gol do Calcaia, foi ele lá, que salvou aquela bola lá, então, um minuto depois, ele já estava aqui na frente, e fez aquele lançamento primoroso, na cabeça do Siloé, 3x0, e agora eu acho que está complicado, para a equipe, do Alvinegro, de Panagabuçu, e parece-me, que, aqui, pelo, que eu vi aqui, de, a, a tabelinha aqui, do quarto árbitro, quatro minutos, não viu gente? Quatro minutos de acréscimos, vamos até 49, aqui no estádio Raimundo de Oliveira, Taça Fales Lopes, Edição 2019, opa, chamou, falou, Debi, Marcelo, olha, a gente vê a diferença, do time do Calcaia, de hoje, para aquele jogo da semana, da terça-feira, quando, da saída do técnico, Watson, acho que, comunicar, a saída, antes do jogo, acho que isso mexeu um pouco, com o psicológico, dos jogadores, com certeza, e os jogadores, não caminharam dentro de campo, né? Ricardo, e até com a torcida, né? Hoje, a presença de público, está melhor, né? É, verdade. Apesar de o Ceará também ser uma atração a mais, né? No caso. É, é uma atração, não deixa de ser verdade. Olha, manda abraço aqui, para os meus amigos da Rádio Voz de Repórter, com a companheira da gente lá, de Tianguá, galera toda sintonizada aqui, na Rádio Caio IPFM, manda abraço aí, para o meu amigo, Ronald Pinheiro, o Sassão Moreira, e também para o Emerson, e também para toda essa galera aí, de Tianguá, acompanhando aqui a nossa transmissão, manda abraço aí, para o Fernando, o Matheus, o Bruno, e o Rodrigo, lá na Parangaba, né? E toda essa galera, quatro minutos, é, vamos até, quarenta e nove, quatro, aliás, três para a equipe do Calcaia. Marcelo, o Guilherme mandou aqui no WhatsApp, meu amigo Marcelo Leite, cheguei agora, estava trabalhando, quanto está aí o jogo, é o Ronaldo, também te amo Marcelo, você é meu, o negócio é sério aqui, isso, alô para Claudinho, dos folgados, do Jatobar, Calcaia é bom, viu? É bom demais, meu filho, Ceará está ruim, não, Calcaia que é bom, pede para acabar, não, deixa, mais seis aí, mais três aí, eu só não vou chamar mais ao tempo, viu Ricardo? É, não dá mais não, não dá mais não, não dá mais não, manda abraço aí para toda essa galera dos folgados do capital, manda abraço aí para o Ronaldo Cabeça, para o homem, ô Deber, você ouviu a declaração aí, né, te amo, pô, é? Ô Ricardo, aí tem, tá bafo, bafo, bafo o caso, bafo o assunto, bafo, bafo, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, derrubar a imagem agora do narrador, o narrador já não presta, olha o time do Ceará, invadiu a cadeira, ele bateu a bola, vai entrando na trave, na trave, na trave, na trave, na sobra o goleirão, né, o catou o couro branco, não deu para trocar ninguém, hoje, hoje não é o dia do Ceará, hein, eu disse? É, não é não, viu, na bola, foi bateu na trave ali, do lado esquerdo do goleirão, Léo, né, mas a branquinha não entrou, quando não dá, não dá, né, continua 3 a 0 Ceará, 3 a 0 Calcaia, mas ainda não desiste o último Ceará, que é isso, eu disse? Quer matar o Ricardo do coração, aqui é escanteio, viu? Olha o escanteio, o Ceará não desiste, Sobral na cobrança, vai só para a cobrança, aqui pelo setor direito, vai chover na área do goleirão, Léo que fica atento, ele fica, é precioso, a trecioso, a bola cruzada, a bola sobe, sobe com o time do Ceará, cabeçada, bate, rabate, cai todo, opa, marcou o pênalti, eu disse? Marcou. Pênalti para o Ceará, pênalti em cima do atleta, deixa eu me ver aqui, rapaz, aliás, pênalti em cima do atleta gaúcho, e marcou com muita convicção, o Eudes. Saiu a cartão amarelo, o jogador do Calcaia, eu peço que veja o VAR aí, viu? Vamos chamar o VAR, vamos ver o VAR, vai para onde, Eudes? Vai lá para a barraquinha do nosso amigo Flávio, daqui a pouquinho, né Eudes? Daqui a pouco, Fábio, pode botar na água mineral para gelar, viu? Esse é o VAR, vai lá para a barraquinha do Flávio. Vixe. Flávio, não esqueça, que nem o Eudes falou, bota a garrafinha d'água para gelar. E vai para a cabraça do pênalti, Eudes? Gaúcho na cobrança. Vai, Gaúcho, autoreza o árbitro, correu, Gaúcho, bateu, e o gol. GOOOOOOOL! Ceará, 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 Gaúcho, jaqueta número 10. Ele correu com perfeição, correu com categoria, bateu, bateu com perfeição, no canto direito do goleirão Léo, que nada pode fazer, a não ser buscar a bola no fundo do barbante, agora no placar da Taça Fares Lopes, estádio Raimundo de Oliveira, o placar mudou, tá lá! O Calcaia tem um, dois, três! O Ceará tem um, e olha o time do Calcaia, a bola atacada com o Amaral, subiu, olha o céu, o Siloé, o Siloé, cabeceou, no cruzamento majestoso de Amaral, o Siloé cabeceou, mas a bola foi, pela linha de fundo, quase, quase, o quarto gol, Ricardo! É, quase assim, ele cabeceou pro chão, né? Se ele acerta ali direitinho, seria o quarto gol do Calcaia, abraçar aqui o nosso amigo, Marcílio Boião, que está acompanhando o nosso trabalho. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também, para toda a galera do grupo, Os Garrotes, rapaz, a galera acompanha a nossa transmissão, e é fim de papo! Fim de papo, aqui no estádio, Raimundo de Oliveira, Caça-Françóis Lopes Adição 2019, Calcaia, um, dois, três, para a equipe do Calcaia, um, para a equipe do Ceará, fim de papo, com essa vitória, o Calcaia assume, praticamente, a liderança. Eu creio que, consolida a classificação, viu? A classificação, daqui a pouco, todas as informações aí, como fica a classificação de momento, né? E, daqui a pouco, temos os comentários do nosso amigo, ao show de informação, com os nossos, do lado do... Eu... Vamos trocar, ô, Ricardo, ô, Ricardo, estamos aqui com o Luiz, vai não? Arrancha, estamos aqui com o Luiz Davi, Luiz, quando o Ceará melhorou, levou o terceiro gol, o que que aconteceu? Infelizmente, quando a gente conseguiu entrar no jogo, o terceiro gol foi o gol para o final. É, agora é continuar trabalhando, levantar a cabeça, e seguir batalhando aí, para tentar na última rodada, conseguir a classificação. Você, agora no... Quando você entrou, o time melhorou, certo? O time melhorou, né? Melhorou, como eu falei, né? O time, quando estava melhor, né? Sofreu esse gol, infelizmente, é porque o time não se encontrou bem hoje. É, tem um fato do campo também, o campo não ajuda muito, mas, o campo é ruim para o Jô, né? Então, infelizmente, a nossa equipe não soube lidar, tomamos, como eu falei, o terceiro gol, quebrou a gente, mas, acontece, agora levantar a cabeça, e seguir trabalhando. Obrigado, Luiz. É por isso aí, cara. Daqui com o Alisson Calcá, que jogou de saída, vinha no banco, mas hoje, entrou e entrou bem, né? Alisson, e uma vitória importante, que deu a classificação, ao time do Calcá, e de forma antecipada, já, né, Alisson? Glória a Deus, primeiro, tem que dar a glória a Deus, por essa excelente partida, conquistamos o resultado, acredito que já estamos já classificados, vamos atrás do, vamos atrás agora de manter a liderança, que é importante, para chegar nas fases finais aí, a gente jogar por dois resultados, e tentar ir atrás do título, que é muito importante para a cidade, e para todos nós. Obrigado, Alisson, parabéns pelo jogo, eu estou aqui com o Amaralzinho, Amaral, conversa aqui uma aqui com a gente, que lançamento, né Amaral? Você tira um gol dali, que seria o gol do Ceará, em menos de um minuto, já está lá lançando na frente, e aí Siloé aproveita, essa vitória importante, e você também contribuindo para isso, né, Amaral? Cali PFM. Fico feliz em poder ajudar a minha equipe, e a gente costuma falar aqui, que o pouco tempo que eu estou aqui no Calcaio, eu vi que é uma família, e o professor me deu a oportunidade, não tinha estreado ainda pelo Calcaio, estrear bem, e com vitória, e consequentemente conseguir a classificação já, para a próxima fase. Parabéns pela vitória, além da vitória, sua estreia foi boa também, né? Verdade, a oportunidade a gente tem que ter preparado, não importa as circunstâncias, quando ela vir a gente tem que mostrar, que a gente tem potencial, mas sempre respeitando o companheiro que está jogando. Ok, obrigado Amaruzinho. Deixa eu falar aqui com o Siloé. Ricardo, oi, vou falar aqui com o Siloé. Siloé, gols, ainda não tinha acontecido seus gols no Calcaio, mas hoje dois, e dois gols importantes, que dê uma vitória importante ao Calcaio, né Siloé? Quase três, é verdade. é da nossa profissão, eu me cobro demais, eu me cobro bastante, eu treino muito forte, essa função que eu faço, é uma função complicada, que ela desgasta muito da gente, requer muito da nossa parte física, mas um amigo meu falou assim pra mim, Siloé, atacante só é lembrado quem faz gol, cara, e tu tem que acostumar a fazer gol, se o Calcaio ganhar de dois, tu tem que fazer um, se o Calcaio ganhar de quatro, tem que fazer dois, e hoje Deus me abençoou, eu não sou merecedor de, das coisas que Deus faz na minha vida, me emociona um pouco, porque a minha vida sempre foi assim, né, de muita cobrança, de muita luta, mas eu tenho um Deus que, que me dá força, que me abençoa todo dia, né, no dia a dia do trabalho, dos treinos, e hoje eu fui coroado com dois gols, numa partida que a gente precisava vencer, pra, né, nos dar a classificação, então hoje, primeiramente agradecer a Deus, né, aos meus companheiros, muito feliz por ter feito dois gols, ter ajudado o Calcaio. Obrigado, parabéns, boa sorte. Eudes. Ricardo, vamos ver se a gente consegue aqui falar com, né, falar com o Gaúcho, mas ele tá aí, conversando aí com os jogadores do Calcaio, vamos ver se a gente fala aqui com o goleirão, Matheus Cabral. Viu, viu, Ricardo? Oi. Ricardo. Ricardo, vamos falar aqui com o Matheus. Matheus, a avaliação que você faz aí, dessa derrota do Ceará, né, onde o Ceará, jogou o segundo tempo e levou aí o terceiro. Então, a gente não, a gente não conseguiu impor nosso, nosso jogo, muito por conta do, do campo, o campo não, não ajudou muito, a gente, nosso time, a gente, o time ficou muito com a bola, a gente acabou tendo que abdicar disso, jogar com uma bola longa, acabou não encaixando, a gente acabou sofrendo o primeiro gol, aí desandou um pouquinho, depois a gente tomou o segundo, a gente não, a gente não conseguiu reagir, e por fim, a gente tomou o terceiro no contra-ataque, que, nos tira do campeonato, mas, é, para seguir trabalhando, a gente tem, a gente almeja todas as regiões aqui no clube, então, é trabalhar aqui, esse público tem muito a crescer. Obrigado. Pois é, é com você aí, cara. A gente encerra por aqui os trabalhos, porque já tem Camilo Lima, tá certo? Cinco minutinhos aí, para o Ronaldo Debe, antes da gente falar com o Camilo Lima, que daqui a pouco ele entra no ar com o seu programa, lá, o Brega e Companhia, tá certo? Então, a gente deixa aqui, volta o som aí para o alto, para o Marcelo Leite, para ele, chamar o Ronaldo Debe para cinco minutos aí, falando aí os comentários finais, para que a gente possa encerrar a jornada, e passar para o estúdio só, tá ok? Beleza. É você, Marcelo. Valeu, ok, muito obrigado aí, depois desse show de formação, à beira do gramado, aí com esses excelentes repórteres, eu desobo que aqui pelo lado do Ceará, que perdeu pelo placar, de três tetos a um, e pelo lado do Calcaio, que venceu por três tetos a um, Ricardo Silva, aqui na Bragaçu. Obrigado, pelo belíssimo trabalho de vocês, aproveitando aqui para encerrar, a minha transmissão, agradecer a Deus primeiramente, e agradecer a todos vocês, amigos ouvintes, que nos honraram com essa honrosa audiência, manda um abraço aí para o meu amigo Flávio, que está aqui à entrada do estádio Raimundo de Oliveira, manda um abraço também para o meu amigo, Ronaldo Cabeça, e toda essa galera do grupo Esfogado, Ronaldo, você estava perguntando pelo Messi, Messi, bem rapidinho aqui, Ronaldo está mandando um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, campeão, beleza, Ronaldo Moral, beleza, estamos juntos aqui assistindo o jogo do Calcaio, estamos juntos aí, Moral, um abraço. Ei, Messi, Messi, ele quer uma tarquia aqui em Calcaio, obrigado, Messi, pela sua presença, agradecer também a todos os meus amigos, lá de Volta Redonda, e também de boa esperança, município de Paracuru, um abraço a todos vocês aí, Francielto, Dona Marçal, e também manda um abraço para toda essa galera aí da Voz do Repórter, um abraço a todos, e a gente promete voltar na próxima transmissão, obrigado a todos vocês, pela honrosa audiência, e agora, enquanto o Ronaldo deve ser pronto aqui para fazer o seu comentário, vocês ficam na honrosa audiência dele, o nosso pantonista, melhor do Brasil, Ronaldo, aliás, Bruno, Bruno, aquele abraço a todos, e até a próxima transmissão, tchau. Bom conhecimento de Tamara, Loja Tamara, agora vamos com a classificação da Copa Fares Lopes, lembrando que, aqui no estádio, Raimundo de Oliveira, 3x1, Calcaia, em cima do Ceará, lá no estádio, Elze Cabral, Perroviário 1, Floresta 1, lá em andamento, Pacajus 0, Fortaleza 0, e também jogo que terminou agorinha, Atlético Cearense 1, Guarani de Sobral 1, agora vamos para a classificação, em primeiro colocado, a equipe do Calcaia, com 14 pontos, classificada para a próxima fase, em segundo colocado, a equipe do Horizonte, com 11 pontos, em terceiro colocado, a equipe do Valviário, com 11 pontos, em quarto colocado, a equipe do Atlético Cearense, também com 11 pontos, em quinto, Guarani de Sobral, com 10, e com 9, a equipe do Floresta, em sexto colocado, lembrando que a única equipe, que está classificada até o momento, a equipe do Calcaia, já aparece sem final, da Taça Fazlopes, agora vamos com os melhores comentários do Brasil, o comentário dele de, Ronaldo, Deber, 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 valeu Bruno, ainda bem que é Deber, 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 valeu Bruno, só aguardando aqui, cadê o Ronaldo Deber, antes de mais nada Ronaldo, só mandar aqui um abraço, para o meu amigo Fernando, o Matheus e o Bruno, lá na Parangaba, acompanhando a nossa transmissão, obrigado pela honrosa audiência, agora é com você, melhor comentarista do Brasil, você não é cigarro, mas é, é isso aí, olha gente, muito obrigado aí, ao Marcelo, ao Bruno, a lembrar também ao Bruno, que amanhã aqui, no Raimundo, no estádio Raimundo de Oliveira, teremos rodada, da Série C, do Campeonato Cearense, quando o Verdes Mares, vai receber a equipe do Pacatuba, aqui, jogo válido pela Série C, a equipe do Verdes Mares, que, que tem como chefe do departamento, a diretor, seu diretor, é o professor Felim Tolanda, e o técnico, é o, é o Coronel Carlos Santos, quem estava aqui, nos informa, passando as informações, sobre a equipe do Verdes Mares, é o nosso querido, Adhemar Maia, então, vamos falar sobre, o futebol, de hoje, tarde, aqui, no, estádio Raimundo Oliveira, quando a equipe, do Calcaia, dono da casa, agora, perto, é o, é o, a equipe, que já está, classificada, para as semifinais, da Taça Fares Lopes, aliás, a única, que já está, classificada, para as semifinais, da Fares Lopes, venceu a equipe do Ceará, pelo placar, de três, tentos a um, com dois gols, de Siloé, e um gol, de Moré, Gaúcho, de Contou, para a equipe, do Ceará, está, técnico, Olímpico, de pé direito, e com três gols, na frente, muito bom, muito bom, o time, do Calcaia, esteve muito bem, na tarde de hoje, e a gente espera, para que o Calcaia se mantenha, nessa linha, nessa, essa porta, e possa vencer, essa Taça Fares Lopes, e automaticamente, ganhar a terceira vaga cearense, na Copa, do Brasil, no próximo, então, é isso, foi um jogão de bola, uma partida bem interessante, e olha que o Calcaia, estava sem dois titulares, no caso, o Ciel, e o, Lincoln, entendeu? Então, nós esperamos, Ricardo, ô Marcelo, só um pouquinho, só para, é, para você segurar, um pouquinho aqui, viu? Segura aqui. Opa, Ricardo, meu caro, o Ronaldo deve estar, aqui, tendo um probleminha, aqui daqui a pouco, ele volta, eu queria agradecer, a todos vocês, mas, novamente, agradecer a toda a galera, aí de Paracuru, que ficou nos acompanhando, nesta tarde e noite de hoje, aqui no estádio, Raimundo de Oliveira, aqui em Calcaia, estádio municipal de Calcaia, onde a equipe do Calcaia, venceu pelo placar, de três tentos a um, aproveitar aqui ainda, repetir os abraços, do Matheus, o, nossos amigos, aí, em Parangaba, né, que estavam acompanhando a transmissão, e toda essa galera de Paracuru, também a galera, doce folgados capital, o nosso amigo Deve, já resolveu o probleminha dele, e volta aí, para encerrar o seu, aqui na Bras, é a gente, tirar de tempo alguém, e, é o Bé, aqui do município de Calcaia, mais uma vez, chega aqui, a gente está precisando, é para, hoje, temos um bom número, eu acredito, que a equipe, vai ter muito mais, muito mais, torcedores, muito mais, dentro, afiliando o Calcaia, inclusive, nos números, né, financeiros, muita torcida, muita renda, muito dinheiro, isso, vai ajudar muito, a equipe do Calcaia, que vem, uma crescente, muito interessante, a equipe, é, já está na Série A, Cearense, no próximo ano, e agora, lutando, e muito próximo, de ganhar, uma vaga na Calcaia. Calcaia. A novidade é, assim, em campo, o time bem, 14 pontos, bem treinado, agora, com, já tinha um bom trabalho, bom do Rocha, e agora, um trabalho, vai ficar melhor ainda, porque, conheço a Oliveira, é um cidadão, além de um grande treinador, é um grande cidadão, entendeu, vai dar exemplo, para a cidade, então, a cidade, hoje, muda de patamar, a Calcaia está mudando de patamar, no futebol profissional. Nós estávamos falando, aqui, com o prefeito, dizendo que tem as suas dificuldades, eu entendo, as dificuldades financeiras, mas o Calcaia, ano que vem, vai estar, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, jogos, aqui no Raimundo Oliveira, e, quanto a parte da imprensa, nós, realmente, e, o mais complicado, que eu entendo, é o Elber, é no caso, que o, o campeonato cearense, como é que vai ter, quatro, de, 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 o microfone está falhando aí, o Elber, melhorou? Melhorou agora um pouquinho, para a gente concluir. Pode ir. Isso, pode ir para a gente concluir, pode, pode concluir aí, com o velhador Elber, pode concluir. Então, o Elber, como está na Câmara Municipal, é uma pessoa também, que pode concluir. Então, a equipe, o microfone está falhando, deve. Ok. Ok, agora, Continua falhando. É, vai lá. Então, é isso, a gente espera, estar aqui novamente, no próximo ano, cobrindo a equipe do Calcaia, tendo mais possibilidades, e condições de trabalho. Muito bem. É, na verdade, torcer, que nossa Calcaia, possa ser grande, fora de campo, como ele está sendo dentro de campo. Então, o time está sendo, um time grande, hoje, talvez a porte de Pelo Apiário, já chegando, se aproximando, de Ceará e Fortaleza, e a gente precisa, que também tenha, essa estrutura do lado de Porto. Nós temos condições, nós temos uma cidade, que respira o futebol, respira o esporte. Então, um pouquinho mais, a gente consegue chegar lá. Eu acredito que é possível, temos condições, basta um pouquinho a mais, um empurrãozinho a mais, uma vontade a mais, investimento no lugar certo, na hora certa, para que a gente consegue, ser um time grande, dentro e fora de campo. Para ser um time grande, fora de campo, precisa ter um trabalho, de estrutura, precisa que a empresa, seja bem recebida, precisa que o visitante, seja bem recebido, porque a própria arbitragem, os torcedores, eu que fui árbitro, sei o quanto é difícil, chegar em um campo, que não tem estrutura de arbitragem, atrapalha o próprio trabalho do árbitro, muitas vezes as pessoas não entendem, porque o árbitro foi mal na partida. A própria estrutura de um estádio, atrapalha no desenvolvimento do árbitro, ele precisa crescer, ele precisa ter uma concentração, precisa uma progressão, tudo o que o jogador faz, o árbitro faz também, mas não é o vestiário deles, para isso precisa de uma estrutura, é importante que ele entre no campo, tranquilo, sem nenhum nervosismo, sem nenhum desgaste, para que ele possa fazer um bom trabalho, e aí o time do Calcai, com a qualidade que ele tem, não vai conseguir fazer, sem terraça do papel, não vai ter problema com a arbitragem. Obrigado, Elber, boa sorte, estamos torcendo, vamos aguardar, que no ano que vem, nós estejamos todo mundo, tranquilo aqui, trabalhando sem problema, ok? Ok, Ricardão? Ok, Deber, obrigado pelo seu comentário, meu querido, dá pra ela, deixa aí o vereador, é o nosso, muito obrigado vereador, é tínhis, pela participação. Bom, já já tem Camilo Lima, direto da CAUIP FM, 74,9, com o seu programa, Brega Companhia, eu estou aqui bem rapidinho, com o Gleidson Moura, ele é gerente da Magazine Luiz, aqui em Calcaia, acompanha o jogo, desde o início, Gleidson. Desde o início, que jogão, viu, parabéns aí para a equipe, do Calcaia, Siloé, em especial, foi o cara do jogo, na minha opinião, viu, parabéns Siloé, valeu, um abraço, estamos juntos. Sempre você vem aqui para a Calcaia, para acompanhar os jogos? Sempre venho, porque eu trabalho aqui na Bezerra de Menezes, North Shop, né, no segundo piso, e aqui para mim é muito atrativo, viu, e o Calcaia, eu acho que deveria colocar todos os jogos para cá. Ok, obrigado, sábado tem de novo aqui Calcaia, e sábado é domingo, sábado, Calcaia e Ferroviário aqui, o mesmo horário, obrigado pela presença aqui na nossa cabine, tá certo? Obrigado, Déber, obrigado, Jorge Bruno, obrigado, Marcelo Leite, eu, então agora, com o projeto do Camilo Lima, Bregu e Companhia, na sua CAU IPFM. Nosso muito obrigado, e até a próxima jornada esportiva. e até a próxima jornada esportiva.